Bom dia, senhoras e senhores. Agradecer a presença de todos. Declaro aberta a sexta audiência pública da Comissão de Defesa do Meio Ambiente para tratar do tema mitigação e adaptação às mudanças climáticas no estado do Rio de Janeiro. Antes de começar, me convido para fazer parte da mesa o nobre deputado Flávio Serafini, professor Márcio D'Agosto, palestrante da UFRJ, doutora Letícia Cotrim, representando a UERJ IPCC. Gostaria de pedir também, antes de dar prosseguimento, propor um minuto de silêncio em memória dos indígenas Bruno Pereira e do jornalista Dom Filipe, covardemente assassinados no Vale do Javari na Amazônia. Bom, dando continuidade. Gostaria de comentar um pouco, antes de começar a passar a palavra para o deputado Flávio Serafini e os demais da mesa, que enquanto Comissão de Meio Ambiente da UERJ, a gente teve, há três semanas atrás, representando essa casa na Conferência Estocolmo Mais 50 da ONU, no qual a gente teve a oportunidade de estar mais próximo de integrantes da ONU, do pessoal também do Ministério do Meio Ambiente. Conhecemos secretários da Amazônia, secretários da parte ligada a todos os biomas do nosso país. Foi uma troca de experiências muito importantes e a gente viu ali o ministro do Meio Ambiente fazendo sua explanação para o mundo, falando dos problemas do Brasil, fazendo uma meia-culpa, não botando o dedo na ferida mesmo dos problemas que a gente tem aqui hoje, que somos quase 100 milhões de brasileiros sem saneamento básico, 35 milhões ainda sem água tratada dentro de casa, enfim, diversos problemas que ele apontou para o nosso país, que também tiram um pouco da culpa dos países desenvolvidos, que só jogam a culpa para cá. Eu acho que, no dia de hoje, essa audiência pública tem muita importância para que a gente saia dela com propostas e com metas a serem seguidas, em cima pensando no Estado do Rio de Janeiro, que a gente tem que fazer o nosso papel enquanto cidadão do Estado do Rio de Janeiro. Se cada um fizer a sua parte, a gente consegue ajudar um pouco mais o nosso planeta. E, voltando nessa pauta, a gente sabe que hoje a gente tem uma elevada emissão de dióxido de carbono. As mudanças climáticas são cada vez mais notórias. A gente, principalmente aqui no Estado do Rio de Janeiro, a gente tem visto o aumento excessivo das enchentes, das chuvas torrenciais e, principalmente, de calor excessivo em épocas do ano que não existiam antigamente. Isso está acontecendo em todo o mundo. A gente tem hoje pessoas que estão saindo da sua cidade e estão indo para outras cidades em decorrência dessas alterações climáticas, refugiados ambientais. E a gente tem que mitigar, principalmente aqui no Rio de Janeiro, quais são as propostas que a gente vai fazer. Achei até estranho a não presença do INEA. Então, basicamente é isso. A gente tem que também debater urgentemente, Flávio, a mudança da matriz energética do Estado do Rio de Janeiro, do nosso planeta, que eu acho que é o vetor principal para toda essa problemática, para todo esse avanço dessas alterações que nós vemos no nosso planeta. E vamos fazer um debate. Tem uma palestra do nosso querido doutor Márcio D'Agosto. E, em cima disso, como, enquanto parlamento, espero que a gente tire algumas ideias em conjunto com o deputado Flávio, para a gente fazer projetos de leis, fazer fiscalizações, para que a gente contribua com a nossa parte. A gente não vai mudar o mundo, mas a gente pode fazer o nosso papel, enquanto sociedade, enquanto Estado do Rio de Janeiro, para dar contribuição positiva para a melhora do meio ambiente. Passo a palavra agora para o nobre deputado Flávio Serafim. Bom dia a todas e todos. Bom dia, presidente. Bom dia, professor. Bom dia, professora. Primeiro, falar da importância dessa audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. A gente, no Estado do Rio de Janeiro, como um Estado que combina desigualdade social com uma topografia extremamente acidentada, temos nos últimos anos permanentemente convivido com os efeitos das mudanças climáticas. Eu, como morador de Niterói, não consigo nunca me esquecer do que foi a tragédia do Bumba. A gente não consegue esquecer o que foi a tragédia da região serrana. Agora, uma nova tragédia na região serrana. Angra, também já repetida às vezes. E as consequências das mudanças climáticas, elas fazem parte do nosso dia a dia, mas, de vez em quando, elas se manifestam de uma forma mais violenta, na forma de tragédia. Então, a gente não está falando de algo distante, a gente não está falando de algo para o futuro, a gente está falando de algo concreto, de ações que já se mostram bastante impactantes sobre o meio ambiente e de resultados sobre o clima, sobre a nossa vida, que também já se mostram de forma bastante concreta, inclusive, muitas vezes, na forma de tragédia. E aí, a importância dessa audiência, presidente, é que a gente, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, e aí eu espero que o INEA chegue ainda para essa audiência, a gente já vive com uma situação de que o nosso último inventário das emissões de gases de efeito estufa é do ano de 2015. A gente já deveria ter tido uma atualização para o ano de 2020 e até agora nada. Ao mesmo tempo, a gente, no último período, tem visto a concessão de novos incentivos fiscais para grandes siderúrgicas, para termoelétricas, ao mesmo tempo que são, é a geração de energia o principal fator de emissão de gases no nosso estado. Então, a gente carece, ao mesmo tempo, de um diagnóstico mais atualizado e de ações concretas para mitigar a emissão daqueles setores que são os mais, os maiores emissores, destacando aí o setor energético, mas também o setor de transporte. E aí, o que a gente vê é que os levantamentos que vão sendo feitos vão mostrando que continua crescendo a emissão de gases nos diferentes setores. Aliás, é uma vergonha que, mesmo coisas básicas como a gestão de resíduos, a gente continue tendo ainda um engatinhar, ainda tendo números tão atrasados como o que temos aqui no estado do Rio de Janeiro. E, nesse sentido, eu destaco também que, quando a gente olha para as diferentes regiões e vê o peso que cada região tem na emissão, não é à toa que o norte fluminense se destaca como uma região emissora, porque é a região que concentra a maior parte da produção energética do estado. Então, ou a gente debate com centralidade uma mudança na matriz energética, ou a gente vai continuar patinando e vendo o estado do Rio de Janeiro se aprofundar mais numa dependência econômica da indústria do petróleo e uma dependência daquelas que te destroem. Você vai aprofundando essa dependência à medida que vai adoecendo, como a gente tem vivido com a questão das emissões de gases. E aí eu quero fechar essa primeira reflexão aqui para o nosso encontro, só destacando a importância da gente avançar em políticas efetivas, é que, mesmo o que a gente tem hoje de legislação em vigor e de planos, como a política estadual sobre a mudança global do clima, a Lei Estadual 5690, elas são muito pouco claras com relação aos desafios que a gente tem pela frente. Por exemplo, a lei da política estadual sobre mudança do clima, ela é extremamente genérica, justamente nos dois eixos que são os eixos que são os maiores responsáveis por emissão de gases no nosso estado, a produção de energia e a indústria. Ou a gente pensa como aprofundar uma transição no modelo econômico, uma transição na forma de produzir, uma transição especialmente na forma de gerar energia, ou a gente está fadado a produzir tragédias, a produzir tragédias no presente e, especialmente, construir um cenário de tragédias para o futuro para as novas gerações. Então, ao longo da audiência, eu vou me escrever novamente para apresentar algumas propostas mais concretas, mas quando a gente pensa nos impactos, eu quero destacar, a gente não pensa nos impactos futuros, a gente pensa nos impactos que já estão acontecendo, Petrópolis, Nova Friburgo, Niterói, Rocinha, alguns anos atrás, Angra, são sempre o reflexo das nossas tragédias socioambientais, porque a gente está destruindo o ambiente, mas o impacto disso se dá de forma desigual na nossa sociedade, porque quem é pobre, quem é negro, quem tem maior vulnerabilidade, acaba sofrendo mais. Então, que a gente consiga mudar esse cenário para garantir que a gente vai mudar o sistema, não vai mudar o clima. E, para isso, que a gente consiga avançar aqui em um bom debate, em boas formulações, para garantir uma contribuição nossa, deputado, para a gente, de fato, mitigar as mudanças climáticas no Estado do Rio de Janeiro. Bom dia a todas e todos. Obrigado, deputado Flávio. Quem quiser se inscrever para falar, a Lina está aqui no cantinho, vai fazer a listagem na forma correta. Vamos agora para a apresentação do doutor Márcio D'Agosto. É slide, doutor? Sim. Então, o senhor tem a palavra. Obrigado, deputado Gustavo. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Cumprimento aí o deputado Flávio e a professora Letícia também. Então, eu vou fazer uma breve apresentação aqui sobre as questões associadas às mudanças climáticas e o que a gente poderia fazer, algumas sugestões sobre isso. Eu vou pegar o microfone ali. Melhor. Talvez vocês sentassem lá. Alô. Ok. Talvez vocês quisessem sentar aqui e fosse melhor, senão eu vou ficar com dor no pescoço. Você vai me ajudar? Beleza. Então, olhem essa imagem. Essa imagem é uma imagem que eu diria para vocês que ela já é até antiga. Esse é um movimento que foi feito já tem alguns anos, sobre as questões climáticas e o futuro do planeta. Pode ir adiante. Bom, eu já fui parcialmente apresentado. Eu sou professor lá do Programa de Engenharia de Transportes da COP. Por que Transportes? Transportes é seguramente o segundo maior emissor de gás de efeito estufa. E a notícia desafiadora é que é o mais difícil de você reverter. Eu sou pesquisador do CNPq e voluntariamente presido o IBTS e coordeno o Programa de Logística Verde Brasil. Pode dar mais um clique aí. Depois, se vocês quiserem, a apresentação vai ficar com vocês. Então, eu recomendo que vocês olhem todos esses sites que estão aí. Ele tem muito material, tanto do laboratório, que é o LTC, quanto do Programa de Logística Verde Brasil e do Instituto. A gente tem trabalhado aí já há seis anos nessas questões e eu há mais de 30, com as questões do uso de energia e transporte, impactos ambientais. Pode ir adiante. O que a gente está passando, tudo começa com uma coisa chamada aquecimento global. E, na verdade, a gente teve recentemente a pandemia do Covid. O aquecimento global, na verdade, é uma pandemia, só que você não sente. Você está morrendo igual o sapinho que está ali. Você vai morrer no longo prazo. Também tem uma outra questão que a gente costuma falar. A gente tem que tomar alguma medida para salvar o planeta. A gente quer salvar o planeta mesmo? É isso que a gente quer? O que vocês acham? Vocês que são novos. A gente não quer salvar o planeta, a gente quer salvar a gente mesmo. O planeta não está nem aí para a gente, na verdade. Ele vai se readequar num novo equilíbrio. E, se a gente não estiver nele, não vai fazer a menor diferença. Ele não está preocupado com a gente. Então, tudo começa lá com uma coisa que já acontece há muito tempo e a gente só está começando a despertar, talvez, agora para isso. Vamos adiante. Meu pai já falava isso há uns 40 anos atrás para mim e eu não acreditava. O que leva às mudanças climáticas? As mudanças climáticas que a professora, o IPCC falou no último encontro, que já são aparentemente irreversíveis. Está bom. Então, já não dá mais para reverter. Já temos que tomar uma outra medida. Que, pode ir adiante, levam a eventos extremos. São impactos imediatos que acontecem de grande escala. Pode ir adiante. Mas de onde vem o aquecimento global? Isso aí é o inventário. A gente questionou aqui o Rio de Janeiro do último inventário de 2016, mas o Brasil, de 2015, mas o Brasil está em 2016, na verdade. Números, vamos dizer assim, consistentes ali que a gente diz que... E, se você olhar esse gráfico, o verde é aquela questão que a gente está associado à mudança do uso da terra. Mudança do uso da terra. O que é a mudança do uso da terra em uma palavra? Desmatamento. Mudança do uso da terra. O transporte está na barra azul, que é a energia. A gente está ali dentro. Eu estou, como engenharia de transporte, ali dentro. Mas a gente tem ali a grande parte é a mudança do uso da terra e a agropecuária. Pode ir adiante. Mas, se você vier para a região costeira urbanizada, quer dizer, o Brasil é um negócio enorme, mas tem uma região costeira urbanizada, adensada. Isso aí é do Rio de Janeiro, do município. Você já vê que a gente já está falando aí de energia, de transporte, de resíduos. São os grandes emissores de gases de efeito estufa. Pode ir adiante. E aí, quais os efeitos dessas mudanças? Existem efeitos diretos e indiretos, mas vamos olhar quatro. Se a gente conseguisse trabalhar quatro deles, já seria muito bom. Aumento do nível do mar, deslizamento de terra, ondas de calor, inundações. Exemplos. Vocês trouxeram um mapa aqui. Depois eu recomendo que vocês olhem. Então, isso é um mapa ilustrativo de uma região específica do Estado. Pode haver outros. Pode ir adiante. Deslizamentos antigos, inclusive, eu sei, de 2010. Então, isso já está acontecendo há bastante tempo. Pode ir adiante. Temperaturas extremas. 2012, também antigo. Pode ir adiante. E inundações. Alagamentos, inundações, chuvas intensas, etc. Pode ir adiante. Como que a gente trata essas questões? Então, hoje, a gente tem um mecanismo que pode ajudar a gente, que são os objetivos de desenvolvimento sustentável. Quer dizer, é legal você propor ações, mas é legal também você fazer uma relação com toda uma estrutura de pensamento que você tem disponível agora. Pode ir adiante. Então, por exemplo, nós poderíamos trabalhar quatro vetores. Um vetor que é a neutralidade em carbono. Um vetor que é a valorização do resíduo. Um vetor que é a resiliência social institucional. E um vetor que é a valorização de ativos ambientais. Pode ir adiante. Então, se você olhar isso daí, você vai ver que eles podem ser associados, em maior ou menor escala, aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, eles te dão um caminho de pensar. E pode ir adiante. Dois cliques, mais um. E eles estão sempre associados às questões climáticas e às questões urbanas, nas regiões onde você tem adensamento urbano. E o Estado do Rio de Janeiro é um Estado costeiro com vários pontos de adensamento urbano importantes de serem tratados. Então, eles são vetores que conseguem ser inclusivos quanto ODSs importantes. Vamos olhar agora cada um deles. Primeiro deles, neutralidade em carbono. Pode ir adiante. Três ações importantes. Uma delas, o deputado Flávio já falou aqui, transição energética e tecnológica. Por quê? Porque, na verdade, quando eu falo de transição energética, eu quero fazer uma transição para fontes de energia melhores do que nós temos, mas que também nos obrigarão a mudar a nossa mente em questão de uso de tecnologia. Então, tem que ter uma transição tecnológica junto, acompanhando. Zonas livres de carbono, quer dizer, eventualmente, você ter regiões onde você preserva as questões de emissão. E, importantíssimo, economia verde circular, que conversa com a questão da gestão dos resíduos. Quando eu falo de economia verde circular, na verdade, estou falando de valorizar alguma coisa que nós não valorizamos. Pode ir adiante. E aí, isso pode ser dividido. A transição energética, por exemplo, ela tem que perpassar transporte, a própria geração de energia e a indústria. As zonas livres de carbono, elas estão ligadas fortemente às ocupações metropolitanas e às cidades têm uma relação forte também com a questão das cidades inteligentes. A economia verde circular, ela, na verdade, pode ser um veículo de integração agricultura-indústria e serviços-indústria, quando você gera valorização. Pode ir adiante. Resíduo, 5R, vai lá. Reduzir desperdício, ampliar reciclagem, induzir uma revolução no pensamento das pessoas, quer dizer, como é que você pensa dessa forma diferente, adotar a reutilização e promover a responsabilidade, quer dizer, de fato, quem está gerando trata aquilo que ele está gerando. Pode ir adiante. Então, reduzir desperdício, a gente está falando de alimento, energia e espaço, principalmente. Espaço ocupado com atividade que, a princípio, não precisava ser dessa forma. Ampliar reciclagem, a gente está falando. Em economia circular, a gente está falando na agricultura, na indústria e na própria energia. Induzir a revolução, a gente está falando também de integração. Academia-sociedade e academia-mercado. Aqui puxando um pouco a brasa para a minha sardinha. Lá na academia, a gente tem uma série de sugestões interessantes, que eu vou mostrar aqui, pincei algumas, que podem estar induzindo essa revolução de pensamento. Adotar a reutilização. É redefinir o regime da mudança. Por que nós não podemos também redefinir o ritmo que essa mudança está acontecendo? E promover a responsabilidade está associada à questão do consumo consciente. Pode ir adiante. Resiliência social institucional se divide em capacidade de resposta e comunicação. E eu ouvi aqui, antes, quando a gente estava conversando, uma questão importante. Se não me engano, foi você que colocou. É assim, as pessoas não têm conhecimento, elas não têm acesso a essa informação. Elas não sabem o que está acontecendo. E a gente precisa mudar isso. E priorizar a vida. que pode ir adiante. A gente está falando de população consciente de riscos e a gente está falando de população livre de riscos. Ela é consciente e ela é capaz de trabalhar para se livrar do risco. Ela tem essa consciência e ela é capaz de agir. Então, é consciência e ação. Pode ir adiante. Valorização do ativo ambiental, talvez seja a questão ambiental mais latente, que as pessoas estão acostumadas a olhar e perceber. A gente está falando, basicamente, de uso consciente do solo, e agricultura e reflorestamento, e proteção legal e efetiva dos ecossistemas. Que fazem um contraponto com a ação anterior, onde a proteção legal, na verdade, ela te dá o respaldo. E o uso consciente te dá a ação. Quer dizer, você tem o primeiro respaldo e depois você empodera quem vai tomar a ação para poder tratar aquela questão. Então, são dois assuntos importantes aí. Alguns exemplos. Agora, vou vender meu peixe aqui para vocês. Pode ir adiante. Neutralidade em carbono. Meus amigos, em um país onde 60% da atividade de transporte de carga e 92% do transporte de passageiros ocorre pelo modo rodoviário, e mais de 40% da energia utilizada é óleo diesel, vocês conheciam esse número aí? Há mais de 20 anos que 92% de toda atividade de transporte de passageiros se dá pelo modo rodoviário. Passageiro no Brasil anda por ônibus e automóvel. Talvez moto. 92%. Carga, 60%. Caminhão. Só que esses caras todos dependem do negócio que no último ano aumentou 80%. Existe uma correlação um para um de produto interno bruto com transporte de carga. Vocês sabiam disso? Se existe uma crise, automaticamente, a atividade de transporte de carga cai. Se o país está bem, ela sobe. Significa que você está mexendo num insumo de produção que pode frear a economia do país, do estado, do município, e você é dependente quase pela metade. Todos os ônibus, todos os caminhões, todos os trans de carga, toda a navegação interior, 20% da navegação de cabotagem usa diesel. Então, olha só, antes de ser para nós um problema ambiental, isso aqui é um problema de estratégia econômica, de segurança energética do país. Ônibus representam apenas 0,6% da frota, são responsáveis por metade da atividade de transporte de passageiros e 11% da demanda de energia, ou seja, 11% das emissões de gás de efeito estufa. Caminhões no transporte de carga representam 1,3% da frota circulante e 10% da atividade de carga e demanda de energia. Continua lá primeiro ali, só que eu vou fazer um fechamento. Então, assim, se você tiver que fazer uma transição energética no transporte, direciona para esses dois, essas duas ações. Eu estou cansado de ouvir uma discussão de carro elétrico. Carro eu não quero carro. Ah, mas eu queria ter... Beleza, pode ter carro elétrico, mas por que não privilegia ônibus e caminhão urbano que está poluindo a cidade e emitindo dessa forma? Por que não faz uma política para priorizar esse canal? É uma possibilidade. Adiante. As empresas estão fazendo isso. Já hoje, a frota de caminhões a gás no Brasil aumentou... Quantos por cento? Ano passado, alguém tem ideia? Mais de cem por cento? Mais que dobrou? Triplicou. E o gás pode ser o biogás. A gente já gera biogás, já gera metano de alguma forma, só não aproveita. Depois, vamos lá no programa de logística verde do Brasil, todas as transportadoras que estão no PLVB usam caminhão a gás. E a gente pode fazer isso aqui no Rio, está ali. O governo do Rio apresenta a mapa da produção do biogás. Mais rápido, fazer mais. Pode ir adiante. Há muito tempo, lá na COP, a gente desenvolveu a produção de biodiesel, de óleo residual, de fritura, de escuma, de esgoto. A tecnologia existe, está pronta para ser usada. Precisa o quê? Direcionar recursos, investir, incentivar quem está fazendo esse trabalho, que tem que ter esse tipo de uso. Esse ônibus era do Estado. A Volkswagen, na época, doou esse ônibus para o Estado para fazer o teste. Há uns 10 anos atrás, 12 anos atrás. Pode ir adiante. Dois exemplos interessantes para vocês. Esse é um projeto que é financiado pela Faperge. Eu coordeno ele na cidade universitária. A cidade universitária, ela tem mais ou menos quantas pessoas circulam pela Ilha do Fundão por dia. Vocês têm ideia? 80 mil. 80 mil pessoas circulam pela cidade universitária. Ela tem parque tecnológico, ela tem vila residencial, ela tem vários centros de pesquisa, hospital. Então, esse é um exemplo que eu trouxe. Por que eu trouxe? Porque existe uma coisa chamada Faperge do Estado que tem recurso para os pilotos e que eu ouvi, me falaram que não tem projeto. Vocês chegam lá e falam assim, que projeto vocês querem fazer? Esse aí, eu propus lá no passado. A gente conseguiu. Mais um. Mais um aí. Professor Richard propôs o do Maglev. Também relevou. Esse é de longo prazo. Na verdade, isso é um trabalho de longo prazo. Também de levitação magnética. Em vez de ser o VLT, podia ser o Maglev. Pode ir adiante. Professor Paulo Emílio está lá com um ônibus elétrico a etanol. Segundo informações, vão circular na cidade de Maricá. uma frota de ônibus desse aí. Então, outras possibilidades aí. E vocês estão percebendo que ali em cima, na verdade, deixou de ser só a neutralidade de carbono e tem neutralidade de carbono e uma outra ação conjunta. Trabalha junto. São ações interessantes porque elas são integradas. Pode ir adiante. Esse é um trabalho que foi feito em 2013 de consorciamento de gestão de resíduos, onde se fez todo o mapeamento, a destinação, quanto de recursos você poderia arrecadar, como você poderia fazer. Então, você, na verdade, reciclava praticamente tudo, tudo que era possível reciclar, destinava, compostava, ia para o aterro só o final, o resíduo do resíduo. e tinha todo o traço de financiamento que você poderia fazer. Trabalho pronto. Uma tese de doutorado lá que eu orientei na COP. Um professor atualmente da Federal Fluminense de Volta Redonda, Ricardo Guabiroba. Pode ir adiante. Resiliência social institucional. O esgoto mais limpo do Rio na favela. Então, assim, ah, então a gente não precisa fazer o tratamento, não precisa fazer o tratamento de de gol, precisa fazer tudo. Mas também pode fazer isso aí. Por que que não? Olha só, isso daí é uma solução que pode ser implantada localmente, que pode valorizar mão de obra local, distribuir renda, dar poder à população dali, utiliza o conhecimento da população dali, eu levo conhecimento para a população local. Não tem nenhum segredo maior, quer dizer, aqui o Rio de Janeiro, todas as universidades e faculdades têm engenharia ambiental, têm capacidade de fazer isso, conversar com os alunos lá do FRJ, eles vão dizer qual é todo o caminho das pedras para fazer isso aí funcionar. Então, é só agora vontade de colocar, de financiar, de ir adiante, de criar linha para eles fazerem isso. Pode ir adiante. Desperdício de alimentos. Qual o percentual de desperdício de alimentos que você vê nas centrais de abastecimento? Vocês têm ideia? Quantos por cento de alimento eu jogo fora nas centrais de abastecimento? 30%. 30%. Cara, um terço do alimento é jogado fora. Há uns 15 dias atrás, a gente está fazendo um trabalho para subsidiar propostas para o novo governo que vai entrar, seja ele qual for. E aí me pediram para dividir na área de transporte em duas ações. São esses dois programas aí. Um programa de transição energética e tecnológica na mobilidade e na logística e um programa de mobilidade e logística integrada. Se o Estado tiver dois programas desses, a maior parte das questões associadas à mobilidade, que talvez seja o maior problema das cidades, ela fica integrada nesses programas e a gente consegue avançar com ações, vamos dizer assim, efetivas. agora dois convites. Sexta-feira, 24 de 6, de 13 às 15 horas, a gente vai ter um debate, transportes cariocas, eu estou mediando o debate, só vão estar lá profissionais que botam a mão na massa. É aquele cara do metrô que, quando o metrô para, ele tem que ir lá resolver, aquele cara da supervia que está lidando com o problema do furto de cabo, aquele cara que está ali de frente para o problema, a gente vai estar trazendo eles para discutir como que a gente mantém em pé o sistema de transporte do Rio de Janeiro lá na COP presencial, Bloco G, Sala 112, é chegar, assinar lá e participar. Dois. Setembro, a gente vai ter uma reoferta do curso do treinamento Clima, Contribuições Nacionalmente Determinadas e Transportes, ele é financiado pelo Instituto Clima e Sociedade, a gente vai abrir inscrições em breve, então, vocês podem consultar lá o site do PET, que eu botei lá na frente, é inscrição gratuita, esse curso desse ano, ele é focado para o setor público, para agentes públicos, mas, obviamente, vocês querendo se inscrever, se inscrevam, que a gente vai analisar, dependendo da quantidade de vagas, a gente consegue trazer vocês também. então, é um curso gratuito, foi muito bem avaliado o ano passado, a gente fez, já é a segunda aplicação que a gente está fazendo, justamente com a ideia de divulgar conhecimento. Quanto tempo ainda temos para fazer essa mudança? Eu acho que já passou do prazo, estão ali meus contatos, telefone, fiquem à vontade aí. Obrigado. Obrigado, professor Márcio. Passa a palavra agora para a doutora Letícia Cotrim, ou Erge. Claro. Gostaria antes, doutora, convidar para a mesa o doutor Flávio Francisco Gonçalves, subsecretário de Estado de Conservação e Biodiversidade e Mudanças do Clima. Doutora Letícia. Obrigada. Obrigada, deputado Gustavo, deputado Serafini. Bom dia para todo mundo que está aqui. Obrigada, Márcio, pela palestra. Eu gostei que ele começou pela solução. Então, tem muitas soluções. Eu participei, eu sou professora, vou me apresentar, sou professora associada da Faculdade de Oceanografia da UERJ, Universidade do Estado do Rio. Eu participei como uma das coautoras do último relatório do IPCC, foi o sexto relatório. Eu participei da parte 1 que mostra os números catastróficos, que mostra os números que dão justamente o embasamento científico para depois a gente passar para as ações de mitigação e adaptação, que o Márcio mostrou. E, em seguida, também, tem a terceira parte do relatório que mostra de um modo mais concreto o que pode ser feito. E ele falou muito bem mudança no pensamento e a gente tem que ter essa vontade de ação. Ele disse muito bem o planeta, ele já está aí há 4 bilhões e meio de ano, ele vai seguir pleno. Está nem aí. A gente faz uma cosquinha assim. é uma mudança grande para a gente, a gente mudou, fez quase assim, uma força geológica, as emissões de gases de efeito estufa, mudar o clima do planeta não é pouca coisa. E a gente mudou. E o que a gente falou, o que é importante das mudanças irreversíveis e, especialmente, no caso do estado do Rio de Janeiro, que tem, eu acho assim, que numa aproximação tem mais ou menos uns 700 quilômetros de linha de costas. A gente for lá do limite com o Espírito Santo até o limite com o estado de São Paulo, em todas essas reentrâncias, Baía de Guanabara, Baía de Sepetiba, Baía de Ilha Grande. A gente tem um litoral rico, diverso e é importante economicamente, importante culturalmente. E aqui, olha, ele mostrou os slides, o pessoal da Ação pelo Clima trouxe também a cara da Baía de Guanabara num cenário de aumento do nível do mar. E esse é o mais grave, porque o aumento do nível médio do mar é um dos impactos que já são irreversíveis. O oceano tem alguns 6 trilhões de litros de água. A água, quando ela aquece, ela expande. Isso é um dos motivos que faz com que o nível do mar suba, mas junto com uma água que está ficando cada vez mais quente, as geleiras, lá nas calotas polares e as geleiras em alta montanha também estão derretendo, isso também vem contribuindo para o aumento do nível médio do mar. Então, um estado costeiro que tem 700 quilômetros de linha de costa, depende parte da economia do mar, não fazer nada seria assim, não sei, não vou nem falar. Então, essa ação é muito importante, então, essa irreversibilidade do aumento do nível do mar é muito grave. mas, com essas soluções que foram apresentadas, a gente tem como estabilizar, ou seja, o nível do mar, até o marégrafo que tem aqui na Ilha Fiscal entrou nos cálculos do IPCC, ele aparece lá, tem um mapa da NASA com as projeções todas, ele aparece, tem vários marégrafos brasileiros, mas o da Ilha Fiscal é um dos mais antigos, então, olha a importância da gente entender o que acontece no meio ambiente. se a gente não fizer nada, dá quase um metro de diferença do que tem hoje para 2100 e continua subindo. Pensa em um metro acima do nível do mar dentro da Baía de Guanabara. Acho que é mais, pior até do que está aqui. Então, mas se a gente fizer alguma coisa, o dever de casa, e aí o IPCC deu aí um prazo de uns, máximo, dez anos, até 2030, a gente já está em 2022, então, é para ontem, tudo tem que ser feito, a gente tem que tentar chegar ao máximo da neutralidade das emissões de gases de efeito estufa, com essas ações que o Márcio mostrou. Isso é um caminho. Eu acho que o Estado do Rio de Janeiro tem que ter essa liderança, a gente é um Estado em termos de território nacional pequenininho, mas a gente tem muita visibilidade. Uma das, o Rio de Janeiro, cidade, foi capital do país durante muito tempo, então, tem um protagonismo para turismo, para várias coisas, é uma vitrine do país. então, essas ações, elas são todas possíveis, e elas já têm, a gente tem tecnologia para isso, para essa mudança, então, pensar que a gente tem que fazer alguma coisa já, ou a gente fica debaixo d'água, ou vai ter refugiado climático, ou vai ter mais desigualdade, ou vai ter mais doença, vai ter mais pandemia, vai ter mais tudo. Eu não aguento mais usar máscara, gente. Então, é uma coisa assim que eu acho que a gente tem que pensar e tem tecnologia. Se o homem manda um foguete até Marte com uma sonda que tira foto e manda foto de Marte para cá, eu acho que a gente sabe achar a solução. Então, eu paro a minha fala por aqui e a gente depois continua. Obrigada. Obrigado, doutora Notícia. O mais... Doutora, o mais incrível disso tudo é que o Estado do Rio de Janeiro nos últimos 20 anos teve diversas oportunidades, não é, Flávio? De ter consertado principalmente essa parte do transporte coletivo, de ter trocado, era para ter sido já referência com o transporte coletivo totalmente elétrico, com propostas vindas aqui dentro dessa casa também para os transportes de outro tipo, também subsídios, investimentos, linhas de financiamento para troca de caminhões, para construção civil, para transporte de alimentos da agricultura. Enfim, eu acho que a gente já poderia estar fazendo bem mais a nossa parte hoje não o que a gente não possa fazer. Cabe a nós aqui quanto o Parlamento cobrar e insistir nessas pautas que são importantíssimas. Mas eu tenho um grande, vamos dizer, uma grande preocupação com relação ao restante do mundo. E se a gente está pensando aqui, tomara que outros lugares, que isso não vai evitar do Rio de Janeiro também daqui a ser em 2100, esteja aquele cenário ali com água chegando em Nova Iguaçu. Cidade de Nova Iguaçu com um milhão de habitantes, com água totalmente dentro da cidade. Então, as pessoas têm que se atentar mais para isso aqui, era para estar lotado. Cada vez mais a gente tem que estar preocupado com isso. Muita gente fica só preocupada às vezes com o futebol, ou então com obras que são de visibilidade. e isso aqui nada mais é do que fundamentalmente o que cada um deve fazer. Se cada um fizer a sua parte, se a gente reciclar nosso lixo da forma correta, se a gente tratar quando a gente vai construir alguma coisa na nossa casa, não derrubar todas as árvores do terreno, pelo contrário, a gente continuar reflorestando, plantando, cuidando do entorno das nossas lagoas. É o que a gente vê lá em Niterói, eu e o Flávio somos de Niterói, o descaso da prefeitura para o entorno da Lagoa Guerrá, que é o nosso coordenador, faz recorrentemente plantios de vegetação nativa dos manguezais ali no entorno, porque está morrendo. Então, se a prefeitura de Niterói não tem esse olhar e o prefeito é ambientalista, se cada um não fizer a sua parte, a gente daqui a pouco tem diversos lagoas do nosso estado morrendo, tem todo esse ecossistema que a gente fica tentando preservar e ainda vem junto com tudo que o doutor Márcio falou de poluição urbana através de toda malha rodoviária, de todo transporte rodoviário, que a gente sabe hoje, muito boa informação, que mais de 50% são dos ônibus, caminhões, e a gente fica às vezes pensando, eu tinha um pensamento que os carros seriam o vetor principal. Então, é muito mais fácil você fazer uma política de conversão de caminhões e ônibus, que são menos empresas, do que você fazer um a um, mas a gente vai caminhando. Eu fiquei sabendo que a Caoa Cherry no Brasil hoje, todos os seus utilitários, todas as suas plantas agora são 100% elétricas. Então, se cada montadora sediada no nosso país pudesse fazer isso em um curto espaço de 5, 10 anos, acho que também já contribuiria bastante. também as montadoras de caminhões. Mas é política, Flávio sabe bem disso, então cada um puxa para um lado e a gente, mas o tempo está correndo e a gente precisa avançar cada vez mais e se conscientizar, principalmente. Próximo orador escrito é o doutor Flávio Francisco, subsecretário de Estado. Doutor Flávio. Obrigado, presidente. Muito bom dia a todos. Quero cumprimentar a professora Letícia, o professor Márcio, o deputado Flávio Serafini, está sempre um prazer estar aqui com vocês, e o nosso querido presidente da Comissão de Meio Ambiente, o deputado Gustavo Schmidt. Bem, eu quero fazer um recorte para vocês só a respeito do andamento da política pública de Estado, é a respeito das questões de mudanças climáticas. Como é que está o andamento disso internamente na Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, para que vocês possam ter uma noção do trabalho que está sendo realizado? Deputado Gustavo Schmidt, se nós tivéssemos ainda hoje Renato Russo e pedíssemos para ele cantar uma canção que ilustrasse um momento, talvez ele cantasse aquela que fala que nos deram um espelho e vimos um mundo doente. Tentei chorar, mas não consegui. De tanta lágrima que a gente está lamentando e pouca solução. Aliás, muitas soluções apresentadas, mas a implementação falta ainda alguma coisa. Vi aqui, peguei o final da fala do professor Márcio. Nós sabemos exatamente onde está o problema. Os números estão ali. Mas existe uma demora, existe um hiato absurdo. entre o problema e a solução, professor. E nós temos notório saber suficiente como as academias para que possamos apresentar soluções. Nós temos deputados atuantes como presidente dessa comissão, Gustavo Schmidt, e outros parceiros também, até estendo aqui, Gustavo, um abraço ao deputado Márcio Canella, que é um grande parceiro nosso também, e dizer para vocês que, em relação à política estadual sobre mudança do clima, eu quero fazer aqui uma observação sobre alguns instrumentos previstos na redação dessa política. O plano estadual, por exemplo, de mudanças climáticas é um dos instrumentos dessa política pública, prevista na última lei, em 9.072, de 2020, em outubro de 2020, e nós estamos na fase de atualização desse plano estadual de mudanças climáticas. Dos instrumentos de gestão ambiental previstos nesse plano estadual de mudança do clima e desenvolvimento sustentável, eu destaco aqui os principais instrumentos que estão em andamento. O inventário de emissões de gases de efeito estufa, nós temos três inventários no estado do Rio de Janeiro, 2005, 2010 e 2015. 2020 não pôde ser feito pela questão da pandemia, os trabalhos praticamente pararam naquele período, e estamos retornando agora com o quarto inventário, mas ainda está em processo de termo de, elaboração de termos de referência, mas ainda no segundo semestre nós teremos alguma novidade em relação ao quarto inventário de emissões de gases de efeito estufa do estado do Rio de Janeiro. Um outro item, um instrumento de gestão ambiental previsto na política pública, que é o cadastro estadual de emissões, esse sistema já foi finalizado e será apresentado no segundo semestre, no mês de agosto, em um evento em que nós vamos fazer do Fórum do Clima do Estado do Rio de Janeiro, no qual eu já estendo o convite e depois iremos formalizar esse convite para que vocês também façam parte desse evento no Estado do Rio de Janeiro. já tem um local provavelmente lá no auditório do IAT Clube, a data provavelmente dia 11 de agosto, deputado, mas ainda não está confirmada uma parceria aí com a NAMA que está nos ajudando a desenvolver esse trabalho, a realização desse evento. Em relação ao cadastro estadual de sumidouros, também já foi finalizado esse cadastro e será apresentado como uma importante ferramenta de consulta junto ao Portal do Clima que nós vamos lançar no Fórum do Clima do Estado do Rio de Janeiro, como eu falei agora há pouco, previsto em agosto. É um sistema estadual de informações sobre mudança do clima. Será também feito esse lançamento do Portal do Observatório no mês de agosto, conforme eu passei para vocês. E eu lembro que são instrumentos de gestão ambiental previstos na política pública estadual sobre as questões que envolvem mudanças climáticas. E o zoneamento econômico e ecológico do Estado do Rio de Janeiro. Ocorre que existe uma plataforma hoje contendo dados por regiões do Estado do Rio de Janeiro, mapeando potenciais de futuros distritos florestais. Olha que termo bonito. Distritos florestais. Eu costumo dizer, deputado Gustavo Schmidt, que o mesmo vilão, capitalismo, ele tem tudo para ser o mocinho dessa história. Porque, a partir do momento em que a gente entende que existem os ativos florestais, os sumidouros, as informações identificadas através das elaborações dos inventários de gases de efeito estufa, e você consegue mapear a origem disso, você começa a montar um mercado verde, que é o que a gente ouve muito hoje. A descarbonização da economia são termos que a gente ouve, são recorrentes na mídia. E tem tudo para a gente, através do capitalismo, desenvolver as soluções que a natureza precisa. Justamente o capitalismo, que tanto degradou o meio ambiente. Então, são tendências que chamam a atenção hoje. Vocês veem que a Firjan, por exemplo, numa reunião que eu participei há pouco tempo com o Perón, a maioria das indústrias já tem as suas iniciativas de mercado de carbono, mesmo sem que haja uma regulamentação. Elas já estão avançando com essa temática de mercado de carbono. E nós precisamos também trabalhar, deputado, essa regulamentação do mercado de carbono para que a gente possa igualar essa corrida para que não possamos perder o controle disso, da questão envolvendo um mercado verde. Então, o zoneamento econômico e ecológico, ele está na Casa Civil, está em análise pelo secretário e logo nós teremos algum parecer deles também. O FECAM, que é o principal fundo financiador desses projetos ambientais que estão lá na Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade. Então, tudo que eu estou falando aqui de instrumentos previstos, Pedro, na política estadual, é o FECAM, que é o grande patrocinador, é o fundo estadual que banca esses projetos. e o inventário florestal último foi realizado em 2016 e atualmente já existe um projeto também aprovado no FECAM para sua atualização. Então, vejamos, deputado Flávio, não faltam dados, não faltam informações. Talvez nem isso. Bem, em relação à participação dos setores nas emissões do Estado do Rio de Janeiro, baseado nos inventários de 2005, 2010 e 2015, em milhões de toneladas de CO2, nós trabalhamos aqui quatro setores, processos industriais e uso de produtos, a agricultura e florestas e os resíduos. Mas eu destaco o quarto setor, que é o setor de energia, como bem foi dito aqui pelo professor. Em 2005, o setor de energia disparou, esteve à frente nas emissões, com quase 59% das emissões de gases de efeito estufa do Estado do Rio de Janeiro e o inventário daquele ano apontou isso. No inventário de 2010, mais uma vez, o setor de energia se destacou com 67% das emissões oriundas do setor de energia. Em 2015, que foi o último ano do inventário, nós tivemos aí um aumento para 75,7%. Ou seja, quanto mais a gente produz energia, mais emissão a gente lança na atmosfera, mais a gente polui o planeta. Então, está muito claro, professor, o que precisa ser feito. Esse crescimento nas emissões do setor de energia, pelo ponto de vista da oferta, ocorreu devido aos centros de transformações, termoelétricas, as coquerias e carboarias, por exemplo, com a geração elétrica a partir de gás natural e gás de alto forno do setor siderúrgico. Já pelo lado da demanda, houve um aumento no consumo elétrico relativamente ao consumo final de energia, justamente quando a eletricidade do grid nacional, que é a balança energética do país, teve um conteúdo de carbono muito acima da média, em função da crise hídrica e, consequentemente, a necessidade de acionar essas termoelétricas na maioria das vezes movido a diesel. Agora, em relação a regiões, eu destaco aqui duas regiões, as que mais, vamos dizer assim, apareceram nos relatórios, região norte e a região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. A região norte fluminense responde aproximadamente com 40% das emissões de CO2 do estado. Quase metade, deputado. Praticamente a metade das emissões do estado vem da região norte, sendo que 95% das suas emissões são oriundas do setor de energia, em vista que a economia da região é fortemente baseada nas atividades ligadas ao setor de óleo e gás. Então, não custa lembrar que aproximadamente 80% da produção de óleo e gás do país é oriunda da região norte, por isso, esse destaque no relatório. E a região metropolitana, com 36,4%, sendo que 71% das suas emissões são oriundas do consumo de energia, principalmente pela grande demanda do setor de transporte. Em razão do elevado número de habitantes, por exemplo, nós temos 80% da massa populacional do estado do Rio de Janeiro concentrada na região metropolitana. Bem, considerações finais, com relação às metas setoriais com o ano base 2005, o subsetor de resíduos sólidos apresentou uma redução nas emissões, houve um aumento nas emissões dos subsetores de esgotamento sanitário. Nesse período, a gente começou pelo histórico o período de desativação dos lixões. Então, provavelmente, isso apontou esse resultado no inventário de 2005. Início dos anos 2000. A meta setorial com o ano base 2010, ocorreu um aumento nas emissões do subsetor de transporte, isso ficou claro no inventário de 2010. Em relação à meta geral de mitigação, a intensidade de carbono do PIB do estado do Rio de Janeiro cresceu algo em torno de 11,6% no período de 2005 a 2015. Então, a gente precisa de um esforço maior naquilo que a gente chama de descarbonização da matriz econômica do estado do Rio de Janeiro. Em compensação, em dado período, com relação ao uso do solo, as emissões líquidas foram negativas em 2015, ou seja, as remoções de carbono pela vegetação foram superiores às emissões. Então, plantar é um grande negócio. Plantar florestas é um grande negócio. E você vê que os resultados estão aí. Sequestro de carbono e ficou apontado no relatório de 2015. Bem, o que ratifica a importância do cumprimento da principal meta anunciada na conferência da COP26, o governo do estado do Rio de Janeiro anunciou lá em Glasgow, na COP26, que iria aumentar a cobertura de mata atlântica do estado, tem um projeto de 30% para 40% até 2050, investindo aí em restauração florestal dessas áreas do estado do Rio de Janeiro, o que representa algo em torno de mais de 440 mil hectares restaurados e um potencial de absorção de mais de 150 milhões de toneladas de CO2. Isso foi apresentado lá na COP26. Bem, para concluir minha fala, deputado Gustavo, nós intensificamos bastante os trabalhos da secretaria em se tratando da principal política pública, no meu ponto de vista, que é a política do ICMS ecológico. Por quê? O ICMS ecológico, ele é um importante mecanismo tributário e vai a um encontro daquilo que o prefeito precisa, que é de recurso, repasse de recurso do estado para o município. É claro que o repasse do ICMS ecológico não obriga o prefeito a utilizar esse recurso no meio ambiente, infelizmente. E, com base nessas informações, nós estamos lançando esse mês ainda, na programação da SES, no mês do meio ambiente, um projeto chamado Município Mais Sustentável. Ele vai trabalhar com a mesma metodologia da política pública do ICMS ecológico, Pedro. Vão ser criados indicadores. Na medida que os municípios vão desenvolvendo políticas públicas, implementando isso, protegendo o meio ambiente, eles vão pontuando nesses indicadores. Mas qual a diferença, Flávio, do ICMS ecológico para o município mais sustentável? Porque do município mais sustentável, o recurso obtido vai direto de fundo a fundo. Então, ele não vai para o que a gente chama de fonte 00 da prefeitura e o prefeito possa fazer qualquer coisa com aquele recurso. Então, essa é a grande vantagem desse projeto que vai ser apresentado agora, semana que vem, se não me falha a memória, não é, Jéssica? E nós vamos apresentar esse projeto para que os municípios possam ter essa possibilidade de desenvolver os seus projetos ambientais, suas políticas públicas locais, proteger o meio ambiente. E a gente sabe da importância de áreas verdes, tanto é que 45% do ICMS ecológico é destinado à proteção de áreas verdes, às unidades de conservação. Então, o município que cuida da sua área verde, ele tem aí a possibilidade de ter a maior parcela de repasse do ICMS ecológico. Bem, gente, eu espero ter sido o mais claro possível em relação ao que nós estamos desenvolvendo na Secretaria de Estado. Apesar do pouco tempo que estou lá, Gustavo, deputado Gustavo, um ano e, um pouco mais de um ano e meio, a gente meio que troca o pneu com o carro andando, aquela correria louca, mas a gente está bastante empenhado, não falta esforço da nossa equipe, da nossa Secretaria, do Instituto Estadual do Ambiente. Eu cheguei atrasado aqui porque nós lançamos hoje o Programa Estadual de Logística Reversa, acabamos de lançar lá na sede, que também é um importante instrumento que a gente está lançando para regulamentar aquilo que a gente chama de riqueza que está sendo jogada para debaixo da terra. Então, a gente precisa também despertar para isso. Nós estamos enterrando não rejeitos, como estipula a Política Pública Nacional de Resíduos Sólidos, nós estamos enterrando resíduos, e resíduos possuem riqueza. Estudos apontam que, de 30% a 40% de todo o resíduo sólido urbano gerado em qualquer cidade desse país, tem potencial de reciclagem. Nós temos uma produção anual no Estado do Rio de Janeiro de algo em torno de 7 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. São números da Abrelp. Praticamente 7 milhões, deputado, de resíduos sólidos urbanos. 7 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos anualmente que nós produzimos somente no Estado do Rio de Janeiro. E sabe quanto a gente recicla? 3% apenas. Desse total que pode chegar a 40%. Então, quando a gente fala que o desafio do próximo governante passa pelo meio ambiente, porque uma nova matriz econômica passa obrigatoriamente pelo meio ambiente. E aí eu destaco o seu trabalho à frente dessa importante comissão de meio ambiente no Estado, aqui na Assembleia Legislativa, porque é a partir do lixo, vamos falar de forma bem popular, é a partir do lixo que a gente tem chance de salvar muitas vidas, gerar muito emprego, gerar renda, dar dignidade para essas pessoas. Então, agradeço essa oportunidade, agradeço pelo convite, espero ter sido claro, ter conseguido passar para vocês o que eu montei aqui em relação à principal política do Estado em se tratando de mudança de clima. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Flávio. Queria anunciar a presença da assessora da deputada federal, Thalia Petroni, do deputado Emanuel Borges, e também da assessora do vereador Chico Alencar, Mayara Horta. Os oradores inscritos estão aqui, não é? Próximo orador inscrito é o senhor Pedro Aranha, assessor da deputada Mônica Francisco. Oi? Vem aqui na frente, Pedro. Lina, dá um microfone para o Pedro, por gentileza. Levei um tombão hoje aqui, não, não, está tranquilo. Boa tarde, bom dia, boa tarde, não sei ainda, estou sem olhar o relógio aqui, cumprimentar o Flávio, o Gustavo, o outro Flávio, os professores aqui, é uma honra a gente poder estar discutindo nessa casa a questão da mudança climática. Tem uma pessoa aqui nessa audiência pública que é minha amiga de infância e a gente é biólogo, é biólogo, ela saiu agora, a Ana, e a gente é biólogo porque a gente cresceu na ilha de Paquetá. E a gente só se torna ambientalista quando a gente ama a natureza. Eu sou um apaixonado pela natureza desde que eu me entendo como gente. E eu milito no movimento ecológico desde que eu tenho 16 anos, eu tenho 57 anos. São 41 anos de militância política. E eu estou aqui hoje representando a Mônica, eu sou responsável pela parte de política ambiental do gabinete da Mônica Francisco, sou responsável pela Frente Parlamentar de Agroecologia e a gente protocolou a criação da Frente Parlamentar da Justiça Climática e do Combate ao Racismo Ambiental. E, para falar da Mônica aqui, a gente, esse ano, já apresentou dois projetos de lei, já que aqui é uma casa onde a gente está discutindo as mudanças climáticas, a gente apresentou um projeto de lei de governança climática, porque eu acho que a maior estratégia que a gente tem hoje no governo de Estado não é à toa que na Colômbia foram eleitas duas pessoas que discutem a questão ambiental e discutem a questão climática e a Colômbia já se pronunciou dizendo que vai acabar com o petróleo. Isso é uma honra, tomara que isso aconteça de verdade, a gente não ter mais essa dependência e compreender a importância, porque o Brasil, como a Colômbia, é o país mais megadiverso do planeta. Colômbia, Brasil, México, disputam quem é mais megadiverso. Então, eu acho que a Colômbia vai traçar uma estratégia de governança climática. Então, a gente apresentou um projeto de governança climática, que é o PL 5440, de 2022, e que também chama para o combate ao racismo ambiental. Porque, quando a gente observa todos os desastres socioambientais que acontecem, quem morre, não é, em sua maioria, a classe média, quem morre é pobre e preto, é quem está na boca do desastre. Foram 234 mortos em Petrópolis, sendo que 84 eram mulheres, e 80% dessas pessoas que morreram em Petrópolis eram negras. Então, quem morre nesse processo é pobre e preto. E outro projeto de lei que o mandato da Mônica apresentou em construção com os movimentos de juventude e climática é o de educação climática, que é o PL 6060, de 2022, e que a gente faz um chamado para a educação climática para as escolas estaduais. Assim como a educação ambiental de forma transdisciplinar, construída de forma coletiva, respeitando o projeto político-pedagógico das escolas. Isso é o que o nosso mandato tem feito e trabalhado junto com os movimentos sociais nesse processo. Agora eu vou falar um pouquinho da luta climática, porque eu acho que a gente está aqui para falar das mudanças climáticas. Primeiro, secretário, eu não consigo acreditar no capitalismo. Eu faço política há 40 anos, sabe? e eu não consigo encontrar nenhum caminho que me aponte o capitalismo. A economia verde é uma economia de balela. A maior coisa disso é os prêmios que a Vale do Rio Doce ganhou de responsabilidade socioambiental e os crimes que aconteceram. A Vale do Rio Doce, lá em Brumadinho e lá na outra cidade que eu esqueci agora o nome, é que é tanta informação na cabeça da gente, de manhã cedo o Tico e o Teco não funcionam bem, tinha acabado de ganhar um prêmio de responsabilidade socioambiental. A TK-CSA, XS Group, essa monstruosidade que tem lá em Santa Cruz, que toda hora muda de nome, porque a estratégia dela é essa, mudar toda hora de nome para ninguém saber as merdas que ela faz, desculpa a expressão, mas é o que ela faz, ganhou o prêmio da FIJAN de mudanças climáticas e solta a fumaça que está a Vanessa aqui, que cresceu lá e estudou física na Universidade Rural, a universidade que eu estudei, e que sabe o que acontece em Santa Cruz e aí ganha prêmio de responsabilidade de mudanças climáticas emitindo a quantidade de gases que emite. Eu acho que a gente tem que refletir muito sobre essa questão das soluções virem a partir do capital. Acho que as soluções vão vir a partir do momento em que foi de verdade, a gente tem uma política pública lá desde 2009, que o Mink reformulou em 2019. Se a gente conseguir implementar o fórum popular, o fórum que permite, que está lá na lei, onde esteja a participação das viventudes, onde esteja a participação dos mais velhos, onde tem a participação da academia, onde tem a participação das empresas, onde todo mundo possa discutir a questão climática, isso vai avançar. Entendeu? Mas a gente vê um governo do Estado que está há quatro anos que não organiza um encontro do órgão gestor da política estadual de educação ambiental, um conselho que foi reduzido, um conselho estadual do meio ambiente. Como é que a gente vai fazer política pública, construir política pública? Aí a gente, lá no mandato, a gente pegou para fazer uma análise do orçamento por causa da chuva. E aí a gente descobriu que o orçamento só diminuiu o tempo todo na Secretaria do Ambiente. Não só na Secretaria do Ambiente, mas na Defesa Civil. Quer dizer, como é que você vai trabalhar a questão das mudanças climáticas, que é uma realidade? A gente já nem pode mais chamar de mudanças climáticas. Acho que é um equivo. As mudanças já estão aí. O que a gente está vivendo é outra coisa. É o caos climático. É tudo de ruim, mas é as emergências climáticas. Não existe mais mudanças. As mudanças já são uma realidade. A Terra, se a gente fosse viver a humanidade, os processos, essa biodiversidade que a gente conhece não seria a biodiversidade que a gente tem com esse 1,2 grau mais quente. Entendeu? Então, a gente precisa compreender, vou concluir, deputado, a gente precisa compreender que a gente precisa, um, de orçamento, dois, enfrentar de verdade o capitalismo, entendeu? e apontar soluções. E as soluções passam pelos velhos, porque eu estou há 40 anos nessa história e a gente faz política há 40 anos e precisa ser respeitado. A juventude, que é o motor da história, eu já fui a essa juventude lá na Rio 92, quando foi aprovado o primeiro tratado do clima e o problema era o gás, não é, Verônica? Eram os gases do CFC. E a gente botava batata no gás no ônibus. essa juventude radicalizava lá há 30 anos atrás. A gente botava batata, a gente ia para a rua, a gente fechou o Ibama, que nos chamava Ibama e IBDF, provocou o governo a criar o programa Nossa Natureza. A gente ficou dois dias morando dentro do IBDF, trancado, ninguém entrava e ninguém saía. Então, assim, a gente precisa trazer essa luta, fazer isso acontecer e mostrar que os caminhos passam e as soluções passam pela participação. Não passa por um sozinho, não é política de governo, é a política de todo mundo, é todo mundo se envolvendo, é o jovem da periferia. E a gente precisa, cada vez mais, levar essa discussão aonde a tragédia acontece todos os anos. e agora ela não acontece só em janeiro, não. Ela acontece em janeiro, fevereiro, março, tem chuva grande toda hora. É isso. Obrigado, Pedro Aranha. Próximo orador inscrito, o senhor Gabriel Lamonnier, representando o DRM. Doutor Gabriel, o senhor tem cinco minutos. Obrigado, Gabriel, pela presença. Destacar, presidente, o DRM cumpre um papel fundamental em mostrar no Estado do Rio de Janeiro as áreas ocupadas que oferecem risco para a população. Infelizmente, isso tem sido, muitas vezes, desconsiderado no planejamento de política. Tem um quadro reduzido de geólogos, não é, Flávio, que deveria ser completamente reformulado e ampliado. Sem dúvida. Então, obrigado pela presença. Eu que agradeço pelo convite. Queria agradecer pela comissão por tratar desse tema tão relevante em relação a essa temática do contexto singular da geomorfologia climática do Estado do Rio de Janeiro, que, por suas características geológicas e climáticas, formam relevo, formam no relevo do Estado do Rio de Janeiro paisagens espetaculares, mas também com alta probabilidade de ocorrências de risco geológico, como queda de blocos, de barreiras, corrida de massa, inundações e secas na região norte e noroeste do Estado do Rio de Janeiro. Quero agradecer, em especial, ao deputado Flávio Serafim, que sempre nos recebeu, os servidores das áreas técnicas de geologia, geografia, engenharia do Estado do Rio de Janeiro e sempre prestou seus serviços em prol da temática de sustentabilidade dentro do poder executivo do Estado do Rio de Janeiro. Bem, vou me apresentar aqui rapidamente. Sou Gabriel Lamonnier, sou geólogo, atuo como servidor público há mais de dez anos no Poder Executivo Estadual, atuante no Departamento de Recursos Minerais. Para quem não conhece o Departamento de Recursos Minerais, ele é uma autarquia especializada e ela atua como serviço geológico no Estado do Rio de Janeiro. É o único ente da Federação Brasileira que ainda tem um órgão voltado para estudos geológicos. São Paulo tinha, Paraná tinha, mas todos foram extintos. Então, o DRM ainda é uma resistência. E é um privilégio também do Estado do Rio de Janeiro ter um órgão ainda desse cabal funcionando nessa área. Bem, eu vou passar aqui a minha visão como servidor público técnico, que tem atuado já há mais de dez anos no Poder Executivo Estadual para fazer algumas ponderações no que se refere à mitigação e adaptação às mudanças climáticas no Estado do Rio de Janeiro, sob o ponto de vista de servidor público geoscientista do Estado. Eu represento um corpo de geólogos, geógrafos, engenheiros ambientais que atuam no órgão. Bem, a responsabilização sobre as mudanças climáticas vincula o Estado com o agente que vai promover essa mudança de postura em relação ao meio ambiente na sociedade. O Estado pode atuar de forma imperativa, com legislações modernas, com mudança e melhor eficiência em sua infraestrutura na máquina pública. Quando falamos de serviço geológico, o profissional de geossciências é aquele capaz de fazer análise de forma pretérita de eventos já ocorridos e fazer prognóstico dos eventos que podem ser desencadeados com base nos processos geológicos e meteorológicos. Dessa maneira, o DRM, como serviço geológico, vem atuar na reconstrução paleoambiental para atender de qual forma o espaço físico pode ser ocupado, capaz de identificar em eventos passados uma área não favorável à habitação, à edificação, à urbanização, devido à ocorrência de riscos geológicos, seja por chuvas orográficas em barreiras naturais, como é o caso do Estado do Rio de Janeiro, que tem a Serra do Mar, a Serra dos Orgos, a Serra da Mantiqueira, que é o que ocorreu em fevereiro em Petrópolis, o desastre que ocorreu lá. Bem, então é imprescindível o DRM, que o DRM continue a atuar como serviço geológico, mapeando as áreas que já ocorreram em eventos de deslizamentos, bem como áreas suscetíveis à ocorrência deste evento. Porém, o que tem ocorrido é que estamos nos especializando nos pós-eventos. A gente atua quando ocorre a catástrofe, atuando apenas em situações de emergência, não atuando como um mapeamento preventivo das áreas de risco. Teve uma observação que, quando a gente foi buscar o mapa de risco geológico das áreas de Petrópolis, observou-se que tinha uma defasagem de 10 anos que não tinha mapeamento daquelas áreas. Então, o último mapa foi feito há 10 anos atrás. Bem, o DRM é o órgão competente para fazer a gestão do território do ponto de vista do viés geológico, com mapas do meio físico. Dentro da temática atual, chegamos no momento de dar maior enfoque à geologia ambiental, para melhor entender os efeitos das mudanças climáticas, onde se é observado períodos cada vez mais curtos de episódios catastróficos de chuvas torrenciais e secas. A gente está falando só em chuva, mas a gente sabe que a região norte, noroeste do Estado, quando vem a seca, ela que sofre, as populações da agricultura familiar que sofrem. e esse momento chega. Então, existe uma urgência nesse sentido. As coisas já estão edificadas e o risco já está instalado. A necessidade de organização do território para fins de cada tipo de uso, de maneira a não deixar que habitações irregulares aconteçam ou que bairros sejam edificados em cima de áreas de risco, a título de que ocorreu no Morro do Bumba em Niterói, que a área era um antigo lixão e deixaram as pessoas ocuparem aquele lugar. Vem como áreas de recarga de aquíferos. Há um descuido por parte do setor público a não se atentar a questões futuras, aos desdobramentos que aquela área pode ser afetada, seja áreas de inundação, escorregamento, seja áreas com escassez de recursos naturais, como água e solo para agricultura familiar, como é a região noroeste e norte do estado do Rio de Janeiro. O DRM poderia se tornar um órgão que pense o espaço físico de forma estrutural, dentro do escopo da multidisplanaridade, não apenas de forma bidimensional da superfície. dentro do corpo do estado existem outros institutos também, que é o Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura, que faz a gestão da carreira dos geólogos, geógrafos, arquitetos e engenheiros do estado do Rio de Janeiro. Porém, ao longo de décadas, deixou de cumprir a sua finalidade, o IEA, e se tornou até obsoleto, do ponto de vista de pouca apresentação de estudos, apesar de ser a casa do engenheiro do estado do Rio de Janeiro. Por que o Rio de Janeiro não promove a multidisciplinaridade nos estudos combinados? Por que não há um estudo da área ambiental junto com a geologia, junto com a engenharia e junto com a meteorologia? Não tem essa integridade. Por que ainda não está sendo feito um estudo na região de Volta Redonda, com a pilha de rejeito da CSN, à beira do rio Paraíba do Sul? Está ali do lado. E ninguém se deu o trabalho de fazer um estudo sério e rigoroso daquele passivo ambiental. O estado do Rio de Janeiro está deixando a desejar em várias frentes, se não tiver uma união de esforços para dimensionar essa urgência da necessidade de uma gestão técnica, com visão de geossciências, estratégica, respeitando o servidor público de carreira, com a não nomeação nos cargos de gestão de apadrinhados políticos, nas autarquias, fundações e empresas públicas. A gente vai ficar chovendo no molhado. Isso a gente tem passado lá no DRM. Nesses últimos, vão fazer quatro anos agora. Gabriel, quantos geólogos tem hoje no DRM para tomar conta, para fazer todos esses estudos, atualizações do estado inteiro? Na área de risco geológico, um servidor concursado efetivo. O resto são dez, é porque nós cuidamos ainda, nós temos a gestão do... Esse mapa todo de risco geológico dos 92 municípios está defasado em quantos anos? Dez anos. Justamente, ainda faz a parte de gestão de água subterrânea, fiscalização da questão de extração de recursos minerais e poderíamos estar debatendo aqui, porque o DRM não faz sobre a questão da transição energética, falar sobre geotermia. A gente, para concluir aqui, por exemplo, essa questão do mapeamento de risco geológico, hoje em dia, é uma preferência por empresas terceirizadas. Tem um dez anos de defasagem, quatro anos que não treina ninguém, e aí, quando teve a emergência, contrata-se empresa. Então, são três empresas contratadas para fazer todo o mapeamento do risco geológico no prazo de 120 dias. Não tem a valorização, capacitação, há muito tempo não se toca no assunto de capacitação do agente público de carreira. As demandas estão aí apresentadas, os noticiários não se cansam de noticiar desastres naturais, escassez hídricas, poluição hídrica. Há falta de visão do Estado na identificação e reconhecimento da vocação dos seus próprios órgãos e servidores, que estão atuando somente quando existe alguma emergência e, mesmo assim, de maneira ineficiente. Para mitigação e adaptação em frente às mudanças climáticas, há necessidade do Estado ter melhor planejamento para o uso eficiente da máquina pública e, nesse sentido, da participação do servidor público efetivo é fundamental. Essas aqui são as minhas palavras, mas, querendo passar um sentimento, porque aqui eu passo um sentimento. Eu estou como geólogo servidor, mas eu estou também como presidente de uma associação de servidores. Então, o nosso sentimento aqui é de abandono. O Estado não sabe utilizar os geólogos, os geógrafos, os biólogos e os geêros que têm. Então, se for para passar para uma mudança da emergência climática, o Estado tem que saber utilizar de forma estratégica. Não dá para o próximo governo chegar e começar a nomear presidente de autarquia de serviços geológicos, advogado, empresário. Não dá para nomear presidente do INER, pessoas que não são da área. então acho que faça por aí. Valeu, obrigado. Obrigado, obrigado, Gabriel. O próximo morador inscrito é Tia Wilbergerson. Falei certo? Quase certo. Tia, lembra do passarinho o Tia Sangue? Boa tarde, bom dia a todos. Eu sou o Tia, eu sou morador do norte do Estado do Rio de Janeiro, sou biólogo e venho aqui representando o Instituto Internacional Arayara, que é uma instituição internacional de organização governamental com atuação nacional e internacional nas questões ligadas a direitos humanos, energia, clima, meio ambiente, educação, saúde e fomento à defesa da vida. Nós vemos aqui hoje trazer uma denúncia sobre as questões que nós estamos passando lá no norte, especialmente em Macaé, que é a minha cidade natal de origem, sou neto de pescador e hoje a gente passa por problemas lá gravíssimos relacionados à indústria do petróleo, essa indústria aí suja. Nós temos hoje quase que todos os poços artesianos do nosso município, da sede do município, contaminados, com metal pesado, entre outros contaminantes relacionados à questão do petróleo. E, por incrível que pareça, o nosso órgão do Estado INEA está tentando, junto com o IBAMA, colocar mais 11 termoelétricas para nós e já temos duas. A outra denúncia que nós trazemos é sobre a Baía de Sepetiba e as quatro termoelétricas que estão tentando se instalar ali da empresa Car Powership, que, infelizmente, o nosso órgão ambiental que deveria fazer o licenciamento ambiental, pulou etapas, queimou e levou à inexibilidade de um estudo de impacto ambiental dessas unidades térmicas na Baía. Então, nós temos aí dois graves problemas no Estado relacionados à mudança climática. Quando a gente está falando, a Secretaria de Estado traz aqui soluções, propostas de soluções para modificar a nossa matriz energética. um contrassenso, o INEA está trazendo e apoiando essas empresas térmicas no nosso Estado. Se somarem todos esses empreendimentos, só o município de Macaé, nós teremos 15 termoelétricas. E, no ano passado, nós já tivemos mais de 80 dias com ar contaminado, altamente contaminado. Essas 40% de emissão que ele traz aqui do norte do Estado, boa parte disso, é em Macaé. Então, nós nos colocamos ali como uma zona de racismo ambiental e sacrifício. Estão colocando a nossa população em sacrifícios que são imensuráveis, porque nem as análises sinérgicas, deputados, do impacto desses empreendimentos no nosso município foram feitas. E, quando a gente questiona os órgãos, um joga para o outro e ninguém dá uma solução ou indica onde estão esses impactos sinérgicos mensurados para a nossa população. Porque a gente sabe que o conjunto, uma termoelétrica licenciada no INEA, não tem um impacto, mas 11 são significativos, esses impactos. E isso não está ali no computado. Outro drama, nós temos bairros, por exemplo, na cidade de Macaé, o Lago Mar, que tem mais de 30 mil pessoas vivendo sem água. A água que eles usam para beber, para tomar banho, para tudo, é a água de poço contaminada do bairro. E nós estamos falando de implementar 11 novas termoelétricas, que são 11 novos projetos vampiros de água. Sabemos que estamos falando que não vamos ligar as hidrelétricas em função da crise hídrica. Estamos implementando 11 novas térmicas vampiras de água. Então, e a crise hídrica do norte do estado está onde? Onde isso foi computado? Onde isso foi mensurado? Mais de 60 mil pessoas hoje no município não têm acesso à água. O acesso é precário. Então, nós não temos água para o município, que é o bem maior, o nosso munícipe, o nosso cidadão. A Constituição garante a ele o direito à água e nós não temos água. Não temos água porque nós temos que dar água para Petrobras. Nós temos que dar água para a termoelétrica, para Carpau e Chip, ou sei lá quais são as indústrias que vão se instalar lá no nosso município atrás dessa água que já não temos. Hoje a gente vê a bacia do Rio Macaé sendo altamente impactada por problemas de desmatamento. Tem uma barragem, uma PCH que querem fazer agora dentro do Rio Macaé. Outro grave problema no nosso município. E nós não temos soluções práticas do Estado. Muito pelo contrário. A gente protocola, solicita os estudos de impacto ambiental para a gente avaliar. O próprio Ministério Público solicita esses estudos e eles não são entregues. São ocultados em uma caixa preta dentro do INE e dentro do IBAMA. e nós não conseguimos acessar nem para questionar se aqueles estudos estão de acordo ou não estão de acordo. Então, a gente solicita também, a gente está aqui com um documento que vamos encaminhar à comissão, além de todas essas demandas das questões térmicas, que o Estado do Rio de Janeiro precisa atualizar a sua legislação a fim de alinhar com as novas diretrizes globais da qualidade do ar, que foram publicadas pela Organização Mundial de Saúde em setembro de 2021. Porque esses dados dessas termoelétricas a gente não está mensurando, a gente está falando em crise hídrica para o norte do Estado e essas termoelétricas produzem chuva ácida. E toda essa chuva ácida vai se direcionar em cima da nossa Mata Atlântica, vai ser direcionada em cima das florestas que são as nascentes do Rio Macaé. Então, o nosso problema no norte é muito sério. Aqui na Sepetiba, essas termoelétricas vão jogar água quente a 15 graus mais altas dentro da Bahia. Nós temos hoje uma população do último censo que são em torno de 3.307 pescadores na Bahia de Sepetiba que serão diretamente afetados. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT 169, garante essas áreas de pesca para esses trabalhadores e garante também, constitucionalmente, que eles sejam ouvidos em caso desses empreendimentos se instalarem nesses locais. A população de Macaé foi ludibriada por audiências públicas online, cujo qual nós não pudemos participar. Era a época de Covid e, mesmo assim, eles fizeram as audiências para constar. No caso de Sepetiba, nem audiência teve, nem online, nem nada. Simplesmente vão anular a última zona de pesca daquela região. Nós, hoje, em Sepetiba, deputados, estamos passando por um problema com as marisqueiras. São quase 800 mulheres que não conseguem tirar marisco da pedra. Sabe por quê? Porque a água de Sepetiba esquentou. E, quando a água esquenta, o marisco não se reproduz. E o marisco não se reproduzindo, essas mulheres não têm de onde tirar o seu sustento. E nós vamos instalar quatro termoelétricas, quatro balsas, sem licenciamento ambiental, sem saber o que vai sofrer as mais de 8 mil espécies de animais e vegetais que vivem ao redor daquela baía. Além da população humana, esses mais de 3 mil trabalhadores que dependem desse pescado. Então, parece que a transição energética do Estado do Rio de Janeiro não é adequada para a nossa população. A transição energética do Estado do Rio de Janeiro está baseada no modelo que Macaé vivenciou na década de 80 e que, hoje, o legado do petróleo para nós é valão, é miséria, é falta de água. Ou seja, todo aquele desenvolvimento, aquele canto da sereia que foi prometido quando a Petrobras chegou em Macaé em 1978, não se concretizou. O que se concretizou foram políticos corruptos enfiando a mão no dinheiro, no dinheiro dos royalties, que são livres, eles pegam e usam onde querem, superfaturam obras e fazem o que bem entendem. E, hoje, nós vivemos uma cidade em sacrifício ambiental, em sacrifício humano. O nosso racismo ambiental no norte do Estado parece que continua forte e parece que querem continuar a nos sacrificar por lá. Então, nós deixamos aqui esse apelo, essa comissão, de que atentem esses projetos e que exija do INEA e do IBAMA, dos órgãos competentes, que esses licenciamentos, o estudo de impacto ambiental seja levado a sério conforme a nossa legislação exige. Porque o que está acontecendo hoje é passando boiada, literalmente, estão passando por cima da legislação para implementar projetos que não favorecem a nossa população. Já é bem claro que a comissão, desde o início, na verdade, fomos o primeiro a questionar o INEA lá em, salvo engano, em novembro, dezembro, fazendo uma série de ofícios questionando o INEA, a IBAMA, porque era de, em todo caso, a dúvida nossa é se o direito de fiscalização era do IBAMA ou era do INEA com relação às termoelétricas de CPTIBA. Só que o IBAMA lavou a mão e jogou para o INEA. E uma KF zero mesmo. Paralelo a isso, a gente sistematicamente vem cobrando do INEA as medidas no mínimo, mínimas, para que seja feita da forma correta todas as condicionantes, todas as... e que não seja lesado, principalmente, o meio ambiente. Eu acho que a gente tem que saber atrelar o impacto econômico e o impacto socioambiental. então, a gente fica nessa balança cobrando de quem, de fato, deveria ter feito isso há muito tempo, que é o INEA que, mais uma vez, deixa a desejar, como em tantos outros casos, como não está aqui presente hoje, como não se encontra aqui presente hoje. Obrigado. Nós estivemos aqui na audiência de CPTIBA no mês passado, no mês retrasado, que a deputada Lucinha, o deputado Luiz Paulo, e o senhor também estava aqui presente, conclamou essa assembleia para falar sobre a questão de CPTIBA. mas, até agora, o que a gente tem visto em CPTIBA é a linha de transmissão sendo instalada, o manguezal sendo destruído, o ambiente ali sendo suprimido, a vegetação de mangue, e os navios pancorados ali aguardando a autorização para funcionar. Então, tudo que foi solicitado ao órgão de Estado não foi executado. Então, a gente traz essa denúncia aqui e solicita, encarecidamente, que a Câmara entre com processos junto com o Ministério Público para que essas demandas sejam pelo menos dirimidas, porque a gente entende que o impacto na população é muito maior do que os benefícios que eles trazem. Macaé, por exemplo, estão oferecendo 25 mil vagas de emprego, sendo que cada termoelétrica só comporta 50 pessoas. Eu estou concluindo já. Muito obrigado a todos, é isso que a gente tem aqui. Obrigado, senhor. Obrigado. Flávio, acho que é notório todos nós, desde a explanação do doutor Flávio, doutor Márcio também, doutora Letícia, é que temos problemas todos quase que unânimes, com relação à mudança da matriz energética no nosso Estado. É um absurdo a gente ver termoelétricas, como o Tia falou, em Sepetiba, em Macaé, a gente tendo São Francisco da Vapuana, com o vento quase que 320 dias no ano, de 365, com o sol quase que todos os dias do ano, vento consistente, vendo, tendo que criar-se uma matriz energética eólica, solar também. O governo do Estado hoje tem dinheiro em caixa, poderia estar subsidiando linhas de financiamento para empresas chegarem no nosso Estado para começar a mudar esse eixo vetorial. a gente tem também a oportunidade que já deveria ter, se salvo engano, é um projeto até do Rosenberg, da troca da frota de coletivos no Estado do Rio de Janeiro, dando o prazo de 5, 10, 15 anos, para a gente ter a totalidade da nossa frota de ônibus elétricos, que já era para ter tido, o doutor Letícia vai concordar, desde a época da Copa do Mundo, desde a época da Olimpíada, que a gente teve bilhões em investimentos no nosso Estado e, mais uma vez, a política fez se esvair entre os dedos, prejudicando principalmente a população. A gente também tem que ter uma política de beneficiamento dos resíduos, como o Flávio bem disse, que a gente está enterrando, literalmente, um material precioso que a gente poderia estar usando de outra forma e, principalmente, também, paralelamente, como a gente já bem disse, Flávio, a gente não está vindo para uma mudança climática, a gente já está dentro dela, a gente já vê isso ocorrer sistematicamente, cada vez mais, na última década e se acentuando, como a última vez, o caso de Petrópolis. A gente tem que ter, também, investimentos em infraestrutura, em contenção de encostas, atualização do DRM, que é esse Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro, está completamente defasado, como o doutor disse ali, com um geólogo concursado, vários cargos comissionados, a gente sabe que acaba inflando a máquina, para a gente fazer política e, na contrapartida, a gente tem essa defasagem de todo esse mapa de risco geológico no Estado e a gente pode ter certeza que outras catástrofes, como em Petrópolis, vão ocorrer nesse caso, porque a gente não tem atualização disso, a gente tem um crescimento desordenado, que é culpa também das prefeituras, se a gente for levar isso, o crescimento desordenado de cada cidade é culpa do Executivo Municipal, então, a gente atrela vários problemas ao mesmo tempo, se permeando, se encostando, e, na verdade, a gente também deixa de cumprir a nossa obrigação, que há muito tempo deveria ser feita, enquanto poder público, enquanto cidadão, que é cuidar do meio ambiente, que é preservar eles que não vão sair daqui, vão continuar aqui, como o senhor bem disse. quem vai acabar saindo desse planeta somos nós, se continuar nessa atuada nos próximos 100, 200, 300 anos. Então, eles vão se adaptar, e a gente tem que se adaptar o quanto antes, porque vai piorar cada vez mais, posso ter certeza disso. Fala, Flávio. Então, fala. Ainda tem mais dois, três oradores inscritos, mas... Bom, eu vou tentar só retomar aqui, eu fiz umas observações iniciais, além de colocar a nossa visão sobre a emergência, o cenário das mudanças climáticas. E aí, olhando para o Estado do Rio de Janeiro, como a questão da nossa matriz energética e do nosso modelo de crescimento industrial estão diretamente relacionados ao aumento da nossa emissão de gases. Aí, acho que o debate foi aberto, a gente ouviu algumas falas que reforçam o que a gente tem colocado. Não dá para o Estado do Rio de Janeiro, que já é um Estado economicamente dependente do petróleo, continuar investindo e estimulando cada vez mais a ação de setores que são extremamente poluentes, extremamente responsáveis pela emissão de gases. E aí, a gente tem um exemplo, recentemente, há pouco mais de um mês, antecipadamente, aqui nessa casa, a gente teve a votação que renovou os subsídios fiscais da Ternium, uma empresa que, quando chegou aqui na cidade do Rio de Janeiro, sozinha, aumentou em 50% a emissão de gases. Isso não é algo abstrato, isso não é algo do futuro, isso não é algo que, isso é algo concreto. Uma empresa que gerou chuva de prata, que contaminou a população da Zona Oeste, que impactou fortemente a pesca artesanal, que desmatou, que devastou os mangues, com subsídio fiscal. Eu coloquei uma emenda nesse projeto, colocando que, se te descumprisse qualquer ponto das suas obrigações ambientais, deveria perder os subsídios, como mínimo, porque a gente era contra a manutenção de qualquer subsídio para essa empresa. A gente não conseguiu sequer aprovar essa emenda, porque a liderança do governo trabalhou para derrubá-la, porque não quis colocar a condicionante ambiental para uma empresa que sozinha aumentou a emissão de gases 50%, devastou a pesca artesanal. Inclusive, quando a gente viveu a crise hídrica aqui no Estado, o poderio da Ternium era tão grande que ela fez uma represa no canal, fazendo com que os pescadores artesanais sequer pudessem transitar para a Bahia. A gente teve que acionar o Ministério Público e ir lá, e aí tiveram que fazer uma espécie de elevador para que os pescadores artesanais pudessem continuar pescando de uma forma limitada, controlada pela empresa. Então, assim, a gente tem que falar bem concretamente. O Estado do Rio de Janeiro vem assistindo a um crescimento dos setores mais poluentes e, ao mesmo tempo, patina nas ações que podem te dar ferramentas para tentar pelo menos mitigar. Aí eu reitero, eu fico feliz que a gente tenha hoje um termo de referência para que seja feito o novo inventário das emissões de gases no Estado do Rio de Janeiro, mas a verdade é que nós estamos dois anos com esse inventário atrasado. A verdade é que algumas falas aqui trouxeram a questão do financiamento das ações para mitigar isso, mas o FECAM, que é o nosso Fundo Estadual de Compensações Ambientais, que deveria ser utilizado para financiar ações de transição energética, de transição tecnológica, de preservação ambiental, ele, nos últimos anos, só tem sido investido ao redor de 30% do FECAM. O resto está sendo entesourado e o governo tem disputado na Justiça cada vez mais a possibilidade do que é sobra do FECAM não continuar sendo investido na área ambiental. Isso é gravíssimo. se essa jurisprudência se consolidar, como o Estado do Rio de Janeiro está buscando fazer na Justiça, nós vamos perder todo o investimento no meio ambiente que temos e que nós só temos porque somos o Estado que mais produz petróleo nesse país, ou seja, que tem a sua matriz produtiva mais suja, por isso temos compensação ambiental e agora estão buscando desfazer as nossas políticas de compensação ambiental tentando destroçar de vez o FECAM. Então, a gente tem vários projetos que a gente tem tido dificuldade para votar, mas eu quero destacar mais um que se assemelha a esse caso das termoelétricas da Baía de Sepetiba. Eu presidi uma comissão sobre a Baía de Guanabara e a gente viu que a Baía de Guanabara sofre com duas ações. Uma, o esgoto. A outra, uma saturação, especialmente da indústria do petróleo. Eu fiz um projeto de lei que culminou num substitutivo muito simples, que é o quê? Não pode ter novas áreas de estacionamento de navio, que a gente chama de fundeio, sem ter estudo de impacto ambiental. O projeto ia para a pauta. A Firjan, que premia as empresas que defendem o meio ambiente, desse capitalismo que vai salvar o ambiente, a Firjan foi e vetou o projeto. Aí, mais uma vez, a gente estava tentando fechar um acordo com a liderança do governo, tivemos que retirar o projeto para tentar renegociar, porque a Firjan acha que isso pode ter o impacto econômico negativo. A gente não queria proibir nada. A gente só queria dizer o seguinte, não pode ter novas áreas sem estudo de impacto ambiental. Por quê? Porque cada área de estacionamento de navio, cada área de fundeio, o navio fica lá parado, com o motor ligado, queimando diesel, aquecendo a água e fazendo barulho. E esses barulhos estão expulsando as espécies dessas áreas de fundeio. Só que algumas espécies só se reproduzem nessas áreas. Se elas são expulsas, não conseguem. Então é muito simples, a gente não quer impedir nada, a gente só quer regulamentar que tem estudo de impacto ambiental e não está conseguindo fazer isso, porque tem a pressão desses setores, desse capitalismo verde que vai salvar o nosso meio ambiente, que tem colocado isso. Mas eu só queria levantar essas questões, porque são algumas questões que eu acho que são centrais e que estão nos colocando muito tensos com o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro. Os setores mais sujos são os setores que continuam sendo fruto da aposta da política econômica de plantão. O pouco recurso que a gente tem para a área ambiental está hoje em uma disputa. Primeiro, não se investe o FECAM e depois se disputa na justiça que ele não precise mais ser investido consolidando uma jurisprudência que vai acabar com as políticas ambientais no estado do Rio de Janeiro. E, por último, tem sim, hoje, uma dificuldade para a gente avançar na aprovação de projetos estruturantes porque, muitas vezes, a orientação do governo tem sido barrar a aprovação desses projetos. E, por fim, estamos dois anos com o plano, com o inventário das emissões atrasado. Temos que adiantar porque, se a gente não souber o tamanho do problema, é mais difícil ainda enfrentá-lo. Obrigado. Obrigado, deputado. Nossa palavra agora para pode falar rapidamente? Pode, pode sim. Sem problema. Doutora Letícia. Fazer um comentário em seguida da fala do Thier e da fala do secretário. São duas observações bem simples. O Thier falou do aquecimento da água da Bahia de Sepetiba e essas termoelétricas, com certeza, vão trazer mais aquecimento. Meu colega Mário Soares, professor também da Universidade do Estado, teve nessa audiência e se falou, ah, não, mas só vai aumentar uns 3 graus em média. Eu quero lembrar a vocês o seguinte, a gente, a gente, não é nada, né? A nossa temperatura corporal, em média, 36,5, 37. Se subir 3 graus, são 40 graus de febre. Alguém aguenta trabalhar e viver com 40 graus? São 3 graus. Né? Então, essa era uma observação que eu acho que tem que ficar clara, que é muito grave, não é pouca coisa, não, é muita energia, é muito calor. A gente não tem noção, mas é muita coisa. E aí acontece isso, as espécies vão embora. A outra coisa é sobre essa gestão dos sumidouros de carbono, né? A gente pode, a gente deve, né, preservar, aumentar essas áreas florestais e também manguezal e também áreas marinhas, e eu vou falar sempre de áreas marinhas, mas o seguinte, não adianta aumentar sumidouro e continuar queimando sem parar. A conta não fecha. A gente tem que aumentar essas áreas de sumidouro porque a gente tem que, ó, capturar carbono porque a gente não vai chegar no Acordo de Paris. E se não chegar no Acordo de Paris, o que já está acontecendo com Petrópolis, que vai se repetir em Niterói, em Angra, vai acontecer mais vezes. Não chuva e as secas também. Então, não é só a natureza, a gente dá um jeito com a natureza, a natureza ajuda até um certo ponto. Então, não adianta nada fomentar sumidouro, e eu acho que essa já era para, antes de ontem, esse inventário das emissões do Estado do Rio, não adianta aumentar sumidouro se a transição energética para uma energia livre de carbono não for feita. Não adianta nada, até porque árvore, mangue, oceano, todo mundo, chega uma hora que também sofre com estresse térmico. Essas ondas de calor, isso mata a planta também, gente. A planta precisa de CO2 para fazer fotossíntese, fato, a planta sofre com calor também, fato. Era isso que eu queria falar. Obrigado, doutora Notícia. Passo a palavra agora para a senhora Marcele Oliveira, jovens em ação pelo Clima ONG Jaca? É Jaca? Olá, olá. Boa tarde, acho que já, não tenho certeza, mas estou com fome, então acho que já é boa tarde. Cumprimentar a mesa, cumprimentar a mulher presente na mesa, que eu acho que é importante, já que a gente está falando de meio ambiente, é sempre muito sintomático, não só quem são as pessoas que estão presentes ouvindo, mas as pessoas também que estão presentes falando. Eu me chamo Marcele Oliveira, sou cria da Zona Oeste, eu contribuo com a construção da Agenda Relengo 2030, eu sou graduando em produção cultural pela UFNiterói e sou ativista climática dentro do movimento pelo Parque de Relengo Verde. Então, sou uma pessoa que, junto a diversas outras pessoas, diversas outras juventudes, está se organizando para poder entender por que falam da gente sem a gente, porque não é mais nem possível que a gente consiga pensar reais mudanças para solucionar as emergências climáticas sem conversar com quem realmente são afetados por elas. E, quando eu digo realmente, a gente está falando de juventudes, de pessoas pretas, periféricas, a gente está falando de mulheres, a gente está falando de crianças e a gente está falando de futuro, de uma disputa de futuro. E é o futuro que, talvez, nem nós que estamos aqui presentes vamos ter que lidar. Então, que futuro é esse que a gente está deixando? Que legado é esse que a gente está deixando? Então, Juventude em Ação pelo Clima é um coletivo de jovens de diferentes localidades do Estado que estão sendo afetados diretamente pelas responsabilidades governamentais com o meio ambiente, com o clima, porque a criação de diversos programas de enfrentamento a gente vem vendo ao longo dos anos, mas muitos programas começam e não terminam. Muitos programas ficam alocados somente em alguns territórios da cidade, não são estendidos para a cidade como um todo, não são estendidos para o Estado como um todo. E a gente percebe de forma bem consistente, principalmente em pesquisas como a do Fórum Socioambiental da Zona Oeste, ao qual também faço parte, também posso comentar o trabalho, que a gente coloca, enquanto governo, meio ambiente, proteção de áreas verdes, proteção da água no lugar de negócio, e não é. A proteção de áreas verdes e a proteção do nosso futuro não tem que fazer mais dinheiro, tem que solucionar um problema vigente, uma emergência vigente, para que a gente possa continuar ocupando esse planeta. A gente não tem que enriquecer mais nem a Ternium, nem a CSN, nem grandes pesquisas que não são tecnológicas, porque existe tecnologia para solucionar os problemas que a gente tem. Recentemente, eu ouvi uma fala que mudou a minha vida radicalmente, em que dizia que o sistema que a gente vive não foi criado por Deus ou por Oxalá ou por seja lá quem a gente quer acreditar, ele foi implementado. Então, um sistema implementado pode ser modificado. um sistema implementado não só pode ser modificado como deve ser modificado, porque mudar a forma como a roda está girando é um jeito, inclusive, de garantir não só que a gente possa continuar habitando esse planeta com um pouco mais de forma de viver e não só de sobreviver, mas também que a gente possa conseguir fazer com que esses espaços de discussão sejam verdadeiramente democráticos, porque fazer o debate é democracia, mas não ter todas as pessoas que precisam estar nesse debate presente não está certo. Não está certo a gente continuar debatendo sobre o futuro com o trator passando em cima de árvores e arrancando 29 vidas nas periferias cariocas, 29 anos. Você perde 29 anos se você mora em uma periferia do Rio de Janeiro, porque a gente tem um sistema poluente, um sistema que não considera uma transição energética sustentável e que, quando fala de transição energética, como já apontuado muito bem pelo colega, fala de termoelétrica na Baía de Sepitiba, porque botar na Baía de Sepitiba pode. Quando a gente fala de parques urbanos, a gente rapidinho arruma um jeito de ter um parque sustentável da Gávea, mas não implementa o Parque de Realengo Verde, porque o movimento do Parque de Realengo Verde não permite que tenham prédios. E aí, se o movimento não permite que tenham prédios, então você não faz nem o prédio, nem o parque, deixa um espaço ocioso. Por que pode ter espaço ocioso na Zona Oeste? E por que, quando o espaço é um parque, é exemplo do Parque Arribarroso, na Penha, você coloca coisas que fazem com que aquele lugar deixe de ser utilizado como parque, porque para a periferia é shopping, é bar, é cerveja, é concreto, é um samba, e eu adoro. Pode me encontrar no bar, na cerveja, no samba, também vou estar lá. Mas, quando a gente fala de verde, a gente está falando de qualidade de vida, e eu não estou pedindo um favor, é meu direito, é o direito das juventudes, é o direito das crianças, é o nosso direito, inclusive, há 41 anos de lutar pelo meio ambiente, podem envelhecer tendo um parque para poder frequentar uma água sem josmina para beber. Então, entre 2011 e 2013, 150 mil pessoas ficaram desalojadas por desastres relacionados a mudanças climáticas. E eu não preciso explicar aqui qual é a cor e qual é o sépio dessas pessoas, não fomos nós. E aí, quando eu digo não fomos nós, porque eu também me incluo enquanto uma mulher universitária, de classe média, não fui eu, mas foram os vizinhos da rua de trás em Realão que tiveram as suas casas alagadas, mais de uma vez e constantemente e na mudança de Sedai para Rio, Zona Oeste... Zona Oeste. Não, mas Zona Oeste mais, que Águas do Rio não é na Zona Oeste, ainda é outra empresa. Então, assim, e nada mudou, nada mudou, continua sendo alagado. Então, quem tem a caneta na mão não vê a gravidade dessa situação porque não bate na sua porta, não bate na nossa porta, não bate aqui no Alerjão. E aí, por não bater, às vezes, a gente nem sabe. Tem que ser uma catástrofe gigantesca, tem que ter 230 mortes em Petrópolis, tem que ficar o bairro inteiro alagado, tem que acabar a luz para passar no jornal com a nota da tragédia, que é o que é atribuído para a gente. A gente só aparece no jornal quando é tragédia ou quando é algum tipo de descaso e de reivindicação em relação à fome, em relação ao desemprego, mas a Agenda Realengo 2030, que a gente vem com muita qualidade construindo em Realengo, não aparece no jornal assim com tanta facilidade. O trabalho da juventude em ação pelo clima, o trabalho do clima de eleição, o trabalho do Fórum Sessão Ambiental da Zona Oeste não aparece no jornal com tanta facilidade. Por quê? Porque a gente está reivindicando mudanças num sistema que não é que ele não se importa com a gente, ele até se importa quando a gente faz a máquina girar, não quando a gente reivindica a melhoria. Então, essas consequências que estão acontecendo hoje, afetando diretamente as juventudes, afetando diretamente a população preta periférica, elas apontam que a gente não tem mais tempo, o tempo acabou, a gente não tem mais tempo para fazer essas conversas sem apontar medidas. E foi muito bom a fala do professor que colocou, começou pelas soluções. As soluções existem, a gente não está aplicando essas soluções por falta de interesse, porque o dinheiro também existe, ele está em algum lugar, tem alguém recebendo esse dinheiro, não sou eu. Bem que eu queria, mas não sou eu. Então, se tem famílias morando no lixão de Gramacho, tem gente que dorme pelas ruas do centro da cidade, tem gente em Campo Grande, Santa Cruz, sem saneamento básico, a gente tem a Estação Alegria no Caju, que trata um terço do esgoto que poderia tratar, e uma série de absurdos que vão se colecionando e são absurdos que a gente sabe. Eu não tenho um cargo público e sei dessas informações, quem tem cargo público tem a obrigação de saber e de fazer alguma coisa em respeito a isso. Não pode só saber e criar programa e eles ficarem pela metade. Então, não dá para continuar assim, e esse não dá para continuar assim é um não dá para continuar assim com muita raiva e revolta, etc., mas também não dá para continuar assim porque existe estratégia, existe solução, existem especialistas, temos alguns aqui presentes que estão com seus trabalhos precarizados, que estão com seus trabalhos desvalorizados, existem especialistas morrendo, existem pessoas defendendo coisas importantíssimas para a gente poder continuar existindo como sociedade, morrendo, sendo descredibilizados, sendo excluídos dos espaços de poder porque estão lutando pelos seus direitos, mais uma vez, não é o favor. então a gente tem que garantir políticas climáticas já para ontem, mas principalmente conversando com instituições como a Juventude em Ação pelo Clima que se coloca aqui à disposição, que construiu uma agenda que pode ser aí acionada, que está ali o QR Code, que vai estar também nas redes, com cinco propostas, cinco propostas para quem estiver interessado em saber alguns dos caminhos que a gente, enquanto estudantes, enquanto especialistas, enquanto pessoas que estão na prática aponta. e aí, por fim, queria dizer que o nosso futuro não está à venda. E quando eu digo que o nosso futuro não está à venda, embasada também em Ailton Krenak, quer dizer que, mais uma vez, não dá para falar de proteção do meio ambiente de negócio ao mesmo tempo. Isso está errado. E está errado porque esse dinheiro que está sendo gerado, transformando isso em negócio, não está indo para as pessoas que são mais afetadas com as emergências climáticas. Essas pessoas continuam lá, vivendo em situações extremamente precarizadas. E se se faz dinheiro com programas, se se faz dinheiro com vendas públicas, se se faz dinheiro com o sistema e esse dinheiro não é diluído ou, ao menos, aplicado para melhorar a qualidade de vida dos meus pais, eu não estou interessada nesse sistema, não estou interessada nesse dinheiro, eu estou interessada em políticas públicas e novos caminhos já para a gente enfrentar as emergências climáticas e para eu poder sonhar um futuro e para todo mundo que é jovem, preto, periférico, poder sonhar um futuro também. É isso. Obrigada. Obrigado, Marcele. Marcele, sua fala foi excepcional e, só complementando, eu acho que, agregando ao que você falou, a gente, antes de, mesmo as pessoas não sabendo, não querendo cuidar do meio ambiente, tem que pensar se tem filho, se tem neto, se você ama seu filho, ama seu neto, tem que começar hoje a mudar o seu pensamento, a sua concepção das coisas, porque, como você bem disse, muitos, provavelmente, eu acho que nenhum de nós vai estar aqui quando a chaleira esquentar de verdade e começar a ser mais e mais ainda irreversível, eu acho que vão ser nossos filhos velhinhos, meus netos novinhos e bisnetos, eu acho, se duvidar, vão ter dias muito difíceis. Então, se a gente não gosta de pensar no meio ambiente, mas a gente ama quem a gente tem no mesmo sangue ou quem a gente tem energicamente como parente, a gente tem que pensar nessas pessoas no futuro, porque vai ficar muito difícil. Já está muito difícil para a grande maioria que está na periferia, mas vai ficar difícil na sua totalidade para as próximas gerações. Uma próxima oradora escrita, dona Verônica da Mata, nossa subcoordenadora. Menina, você me emocionou. Eu tenho que parar aqui um pouquinho, porque o Gustavo vai falar e embarguei a voz. Bom, eu ia fazer uma pergunta técnica para a professora Letícia, ainda vou fazer, mas não posso deixar de fazer alguns comentários. Desculpe, a gente daqui a pouco melhora. Porque, não é, Pedrão? É a gente outro dia. Bom, é do mesmo zão. É, mas a luta continua. Primeiro, eu queria dizer, lembrar aqui duas coisinhas do que foi, só de piramidado que foi dito. Um deputado, Flávio Serafini, estava falando do FECAM, lembrando que, infelizmente, os 20% que o FECAM tinha direito na Constituição Estadual já foi reduzido a 5% em duas PECs. Isso, para mim, tinha que ser retomado ontem. Esse valor que pertence ao FECAM tinha que voltar atrás e, na minha opinião, tinha que ser maior. Porque as necessidades são de todos e de um bem comum. Outra coisa que eu venho discutindo muito com o deputado Gustavo Smith é essa questão da matriz energética, dela estar extremamente suja e é ridículo. num estado que abrigou a Rio+, em que, mais de 10 anos se discutiu isso, e a questão de energia está praticamente resolvida. Não há necessidade. Há mais de 10 anos o governo do estado fez um estudo de potencial eólico, potencial solar em todo o estado do Rio de Janeiro. Existe tudo isso mapeado. Qual o vento que passa, que é altura e que pode ser aproveitado. Os corredores de vento que existem nesse estado. Não há menor necessidade de uma termoelétrica. Pelo amor de Deus, isso é um retrocesso absurdo. É o meio ambiente cedendo a uma matriz econômica nada inteligente. Eu sou assim, só posso falar isso. Agora vou para a minha pergunta técnica. Professora Letícia, a senhora estava colocando aqui sobre a questão da elevação do nível do mar. Isso é algo certo, nós sabemos, já está ocorrendo. Mas eu queria lembrar, e gostaria que a senhora explanasse um pouco sobre isso, que há um caminho até isso. com a elevação da temperatura da água do mar, existe uma alteração das correntes marinhas. Havendo essa alteração das correntes marinhas, existem as correspondentes alterações das correntes aéreas. Aí eu pergunto, pensando especificamente no estado do Rio de Janeiro, que tem um litoral tão entrecortado. Essa alteração de hidrodinâmica, que deve afetar questões de erosão costeira, nesse litoral tão entrecortado, isso é uma vantagem ou uma desvantagem? Lembrando que outra coisa que não foi dita aqui, quando a gente está falando de Bahia, o Rio de Janeiro tem a graça, porque isso é uma graça, de ter três baías, do Guanabara, Sepetiba e Ilha Grande, você justamente, você é ótimo mundo, nessas áreas, é onde há reprodução de espécies dulcículas e marinhas. Quando você afeta isso, você afeta toda a cadeia de reprodução de várias espécies e diretamente toda a cadeia alimentar e de biodiversidade do planeta, não se reduz ao Rio de Janeiro. Mas aqui, na hora que nós temos três baías que promovem a reprodução de diversas espécies, nós, quando estamos poluindo essas áreas, aumentando a temperatura dessas áreas, estamos diretamente afetando a reprodução de diversos organismos e atingindo a biodiversidade, no mínimo, do nosso litoral. Mas a minha pergunta seria essa. Toda essa erosão, todo esse processo, até a gente chegar naquele mapa ali de invasão das águas, haverá vários processos de erosivos, várias etapas, que vai ser muito difícil de lidar numa área costeira. A senhora poderia nos explicar mais detalhes, não muitos detalhes porque a gente não tem tempo, mas sobre os danos previstos e essas ações de curto prazo para mitigar esses danos? Vou tentar ser menos. A gente não falou da elevação do nível do mar e falou dos eventos extremos, a gente lembrou muito chuva e lembrou muito seca, mas tempestades e aí tempestades com onda e a gente sabe que a cidade do Rio de Janeiro está muito exposta à ação de ondas. A gente já viu o que aconteceu em 2020, eu acho, e 2019 também na Praia da Macumba, no Rio de Janeiro, a gente viu o que acontece de vez em quando no Arcoador, na Praia do Leblon e Atafona, no norte do estado do Rio de Janeiro também. Então, não é o nível do mar e uma frequência maior de eventos de tempestade que são acompanhados de ondas grandes, que, se tudo estivesse bem, o mar tira quando tem a tempestade, quando tem a ressaca, e, quando está tudo em equilíbrio, aos poucos, aquilo é redevolvido, redistribuído, às vezes demora mais ou um pouco menos, mas, junto com isso, a gente tem a ocupação do litoral, porque a gente construiu casa, a gente construiu cidade, construiu porto, construiu... E essa dinâmica, isso não é a minha especialidade, mas eu estou explicando de um jeito mais simples. Essa areia que some e que volta em outro lugar, ela não volta para onde ela devia voltar. E a gente fica ainda mais exposto a essa ação. e custa muito caro. Aquela história da água mole em pedradura é verdade. Então, além, esse outro aspecto desses eventos extremos, e, no caso, de eventos extremos marítimos, isso tem um custo muito grande, porque a construção de barreira e de reforçar e de realimentar a praia com sedimento, sedimento areia, que eu quero dizer, proteção de portos, proteção à navegação, tudo isso, a segurança, tudo isso custa muito dinheiro. Então, isso é outro problema, que não foi falado aqui, mas isso vem... E agora vocês imaginem, maior frequência de evento extremo marítimo com o nível do mar aumentando. É o que a gente chama de maré meteorológico, que o vento já normalmente empurra a água, e aí as ondas quebram lá no calçadão em Copacabana, em Ipanema, no Leblon, e com o nível do mar mais alto, a água não para, gente, nada para a água. Então, essa é outra questão que é grave, também, junto com todos os outros eventos extremos graves que foram abordados aqui nessa audiência. Acho que respondi a pergunta. Obrigada. Obrigado, doutora Letícia. Antes de encerrarmos essa sexta audiência da Comissão de Meio Ambiente, o último orador inscrito, Uli, representando... Oradora, perdão. Representando, novamente, Jovens em Ação pelo Clima. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Estou aqui também com o chapéu como mobilizadora do Instituto Clima de Eleição. Não tenho tanta lequência quanto minha amiga Marcele, então vou meter às minhas escritas. Bom, me chamo Uli, eu sou cria da Zona Oeste, graduada em gestão pública pela UFRJ, mobilizadora do Instituto Clima de Eleição e ativista por mais participação social e popular nesses espaços de poder que a gente ocupa. E, como já trazido por todos os meus colegas aqui, as pessoas mais afetadas pelas decisões tomadas sem pensar em nós somos nós. E, para a gente, hoje, o racismo ambiental significa esse não direito da periferia escolher como que é viver, que tipo de ar que a gente vai respirar, se é uma água com ou sem geosmina que a gente vai beber. E somos sempre nós que ficamos ao relento ouvindo as ilusões do poder público. Isso se traduz em 27 anos esperando a despoluição da Baía de Guanabara. Há 11 aguardando o plano de mudanças climáticas do Estado. Não é de 2020 a lei, é de 2010. No final, é a gente que lida com os deslizamentos, com as enchentes e, o pior, com os nossos sendo mortos. Sem falar da possibilidade de apagão, falta d'água, aumento de calor, isso não é um futuro digno. E a gente quer que um futuro indigno envolva que as inovações tecnológicas, que esse capitalismo verde, que ele paute as mudanças climáticas discutindo com seriedade, com o plano de implementação, com o cronograma para fazer essas implementações sendo elaboradas e com financiamento, porque isso a gente não tem hoje. Porque não dá mais para a justiça climática ser só sobre o Estado organizar uma Rio+, 30 ou enviar representantes para Estocolmo mais 50. A justiça climática precisa ser sobre frear a licença das novas termoelétricas na Baía de Seputiba, que já foi falado aqui em Macaé, apresentar o inventário de emissões de gases, que está atrasado também, efetivar e cumprir a Lei 5690 de 2010, que é sobre a política estadual de mudança global do clima. Ela não é de 2020, vale ressaltar mais uma vez, é de 2010, 12 anos de atraso. Efetivar e dar segmento ao Fórum Rio de Mudanças Climáticas, ter um plano de mudanças climáticas efetivo e sendo implementado, ter um plano de contenção de encostas posto em prática e com orçamento, isso a gente ainda não tem também, e uma criação e implementação de um plano com orçamento para mitigação das enchentes. A gente está vendo que toda vez tem chuva, todo mês tem chuva, e a gente não olha para isso, a gente não discute sobre isso. E a gente começou a construir um pouco disso na agenda, que inclui essa e alguns outros pontos. Afinal, as chuvas que alagaram o Realengo, que destruíram a Baixada e que lamearam Petrópolis, na verdade, são só alguns dos indícios que já estamos vivendo uma emergência climática, como já foi dito aqui antes. E os senhores parlamentares e o governador seguem vivendo suas vidas tranquilamente, como se não tivesse gente morrendo todo dia pelas mudanças climáticas. E o pior, tendo apenas empenhado 47% só do orçamento no programa de prevenção em resposta aos desastres. É um absurdo. Sim, é um absurdo. O que falta é que a gente fica se perguntando, o que falta para o governo do Estado do Rio de Janeiro, na figura dos seus deputados estaduais, dos seus secretários, do governador, tomar medidas efetivas para combater e mitigar a crise climática? Porque, assim, se vocês não escutam mais o nosso grito, e aí entendam que a gente às vezes fica um pouco nesse lugar de jovem, meio revoltado. Mas então a gente pode trazer alguns dados. Vamos falar de cifra para ver se assim encaixa melhor. Segundo o relatório da ONU de 2018, no mundo, no mundo, os desastres climáticos já custaram 2 trilhões de dólares nos últimos 20 anos. E só no Brasil a gente perdeu cerca de 17,5 bilhões de dólares para cobrir os gastos pós-tragédias. Então a gente está sempre nesse lugar reativo. A gente nunca está num lugar ativo. A gente está sempre num lugar passivo. O Brasil é o sexto país do mundo que mais sofre com catástrofes climáticas. E a gente se segue na contramão do mundo. A gente se segue não só não tendo política e orçamento para adaptar as cidades do Estado, como a gente segue incentivando empresas poluidoras. A gente segue premiando o Terno e o ICSN. A gente segue autorizando novas termoelétricas flutuantes e a gás. É um atraso para o nosso Estado. É um atraso. Estou concluindo. E aí, só para concluir, quando a gente tem essa crescente de desastres ambientais e climáticos, quando eles já são uma realidade, isso tudo é fruto de ação humana. E a gente precisa pensar essas mudanças para ontem. E é por isso que a gente precisa que essas mudanças sejam pensadas com a gente. Não dá mais para falar do nosso futuro sem nós. Nós somos o Juventude em Ação pelo Clima. Temos essas cinco propostas na nossa agenda e elas estão disponíveis para vocês consultarem pelo QR Code. Obrigada. Presidente, antes de Vossa Excelência encerrar, queria só chamar os presentes que queiram estar presentes aqui na quinta-feira. Vamos votar um projeto de lei que busca ampliar o investimento em produção agroecológica e orgânica. A gente, acho que isso é um elemento central para pensar hoje a promoção da saúde, o meio ambiente. Então, quem puder estar presente na quinta-feira a partir das 14 horas vai ter uma mobilização a favor do bem viver da produção agroecológica. Está bom? Quinta-feira, 14 horas. Obrigado, presidente. Eu tenho mais uma moradora inscrita. Eu tenho, faltam 12 minutos. Dá para encher. Ana Soter, presidente da Associação de Moradores Abama Urto. Olá. Vou convidar para a Jamila. Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Soter. Eu faço parte da Articulação Carioca por Justiça Socioambiental, que é uma articulação que hoje tem 24 movimentos tentando se unir contra o que a gente está vendo de absurdos contra o meio ambiente na cidade do Rio de Janeiro. Ela tem o foco mais municipal, e a gente tem no nosso dossiê uma frase que eu acho que é um... Fico triste estar sendo a última a falar depois de tanta gente com... Fiquei muito feliz de ver a juventude se colocando, mas a gente, para salvar o futuro, a gente precisa primeiro salvar o presente. Eu acho que isso é uma conclusão de tudo o que está sendo falado hoje aqui. E eu gostaria de puxar um pouco essa conversa só para ficar, então, na cabeça de todo mundo, que a gente tem que sair muito do macro para o micro. Se a gente tem que salvar o presente, a gente tem que olhar o pequeno para chegar ao grande. A gente fica vendo planos, projetos, planejamentos, são absolutamente necessários, mas não se pode pensar no futuro sem hoje analisar o que está acontecendo e tentar segurar, puxar o freio de mão para se reorganizar a realidade que a gente está vivendo. Então, assim, eu queria deixar uma provocação para a gente falar do presente, do tirar do longe, trazer para o perto, e botar os projetos em prática. Eu tenho tido muita ajuda aqui da Alerje, com o Serafine, na pessoa do Bruno, com o Mink, agora com o Gerard, que foi nos ajudar essa semana. Eu sou moradora do Horto, a gente mora lá desde os meus oito anos de idade, a gente está vendo acontecer um crime absurdo, está se retirando 459 árvores de um terreno de 251 mil metros quadrados que está dentro da Floresta da Tijuca para fazer uma obra de um alojamento de uma instituição federal. Dinheiro público com um processo de licenciamento completamente questionável. Esse terreno tem um estudo de alto risco geológico, é um relatório, e a gente está assistindo de camarote, um absurdo acontecer no micro, só que dentro da Floresta da Tijuca. E o que a gente viu no licenciamento, é por isso que eu vim falar disso aqui, é que é um jogo de empurra. O Ibama declina, o Iné declina, cai na mão da Prefeitura, que não exige estudo de impacto de vizinhança, nem estudo de impacto ambiental em projetos que têm impacto de vizinhança e têm impacto ambiental. Então, o que a gente vê na questão do licenciamento do meio ambiente, é que, em vez de se somar as forças, se divide e se omite. É um jogo, é uma batata quente que cada um passa para o outro e que geralmente cai na mão ou de pessoas com interesses econômicos muito além dos endereços sociais ou com interesses políticos, absurdamente fazendo vista grossa para o que já existe de lei, para o que já está posto e que não é cumprido. Então, eu queria deixar um pouco essa, já que fiquei com a última fala, com essa provocação, gente. Não adianta falar de futuro, a gente tem que falar de presente. É emergência hoje. Para se resolver o que está acontecendo aí no futuro, tem que se rever o que está sendo licenciado e que já está licenciado no presente. A gente vive num país onde o discurso vale mais do que o fato. A gente, infelizmente, está participando de plateia nesse circo em que as pessoas falam coisas numa história, num storytelling, aquela história organizada para ficar bonita, e os fatos mostram o inverso e os fatos não valem, valem o discurso. Então, estou aqui só colocando o quanto eu fico impressionada. Eu sou uma designer que moro numa rua residencial unifamiliar, onde está se construindo um hotel, porque é um alojamento de 129 apartamentos, numa encosta. E é do micro para o macro também. Eu fico muito feliz de ver essa juventude se organizando. A gente é invisibilizado, mas eu sou uma cidadã que acredito que se organizando e lutando... A gente tem que fazer o nosso papel. A gente abriu uma associação de moradores e está tentando ser... É uma briga de Davi e Golias, o dinheiro, o poder, o não sei o quê, o interesse, e o morador, o cidadão defendendo o meio ambiente e sendo taxado de nimbe, como se a gente só estivesse defendendo ali porque era nosso quintal. São 459 árvores que foram retiradas em 10 mil metros quadrados. E, muito importante entender, se fala de queda de encosta, de situações que foram... Foram situações que, durante tempos, foram sendo construídas. A gente está falando de risco licenciado. Então, eu acho que a grande batalha desse momento é que o que é criminoso é o licenciamento. Hoje, lutamos contra o crime ambiental licenciado. O licenciamento tem sido criminoso. Então, esse é o meu recado e a minha provocação para todos ficarmos pensando como fazer isso daqui para frente. Obrigada. Obrigado, Ana. Sr. Presidente, Sr. Presidente, apenas uma observação, se o homem permite. Se for muito ligeiro. É bem breve. É só ressaltando, a política estadual sobre mudança do clima e desenvolvimento sustentável, ela foi sancionada no ano de 2010 através da Lei 5.690 de Fato. O decreto de 2011, 43.216, o regulamentou. E, recentemente, em outubro de 2020, a redação dessa lei foi alterada, a 9.072. Foi por isso que eu citei aqui a de 2020. Obrigado, presidente. Obrigado, Dr. Flávio. Eu posso fazer dois conflitos? Eu tenho que encerrar. Você me desculpa. Se faltam só três minutos, eu tenho que encerrar. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Eu acho que foi, mais uma vez, deputado Flávio Serafini, uma audiência em que escutamos a sociedade civil, todos os órgãos que vieram ser convidados, jovens, associação de moradores, funcionários públicos. Eu acho que o fundamento principal da gente, enquanto Comissão de Meio Ambiente, eu acho que tenho certeza que uma das comissões aqui dessa casa que mais dá esse tipo de ferramenta para a população, para a gente ter o debate. Desde o início do nosso mandato, a gente fez isso e continuaremos fazendo. Tenho certeza que daqui hoje a gente tirou conclusões óbvias que todo mundo já sabe, só que cabe a cada um continuar fazendo, fazendo nosso papel, nossa parte. Enquanto legislativo, tenho certeza, o deputado Flávio Serafini, tanto quanto eu, é um defensor dessa causa, faz proposições em todos os seus mandatos defendendo o meio ambiente. A gente tem até projetos em conjunto com a mesma pauta. Então, eu acho que, quando a gente fala de meio ambiente, a gente não tem nem esquerda, nem direita, nem centro. Eu acho que todo político, todo gestor público tem que ter essa pauta como fundamental, como principal em sua agenda, porque todo desenvolvimento econômico a partir do século XXI tem que ser atrelado literalmente ao desenvolvimento socioambiental, às políticas públicas voltadas para o meio ambiente, porque, se a gente não tomar conta disso, não adianta nada a gente ter avanço. E, paralelo a isso, a gente está vendo todo o nosso ecossistema estar sendo fragmentado, estar sendo poluído, estar morrendo, literalmente, porque as próximas gerações, sem dúvida alguma, é que vão pagar essa conta que a gente está construindo hoje. Então, no mais, também gostaria de deixar registrado que a gente continua, como sempre, agradecer ao Guerra, agradecer à Verônica, que são as cabeças pensantes, junto comigo nessa Comissão de Meio Ambiente, que estão junto com a nossa equipe sistematicamente, sempre tentando elaborar novos projetos, melhorar a vida do cidadão fluminense, e convidar todos vocês para, a partir de agora, uma hora, a gente está fazendo uma tarde de autógrafos da nossa querida Jamile Marques, que é autora desse livro aqui, Gestão de Projetos Socioambientais na Prática. Ela vai estar aqui. Já chegou, Jamile? Ela está aqui com a gente. Quem puder e quiser conhecer, eu acho que esse livro é de fundamental importância, que ela conseguiu esmulçar das melhores formas e fazer um material bem completo para quem tem interesse nessa parte ambiental. Ela vai estar aqui à tarde autografando e debatendo todos os assuntos que tem dentro desse importante livro. No mais, agradeço mais uma vez a presença de todos vocês e declaro encerrada a sexta audiência pública da Comissão de Defesa do Meio Ambiente da LERJ. Aplausos